E aí, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. E nós estamos aqui em um ambiente um pouco diferente. Vocês podem perceber que a gente mudou um pouquinho, estamos em um novo endereço, estamos em um novo local. E também temos aqui pessoas que vão participar do nosso podcast, a brilhantar esse podcast de hoje, glorificar o nome do Senhor por meio da gravação desse podcast. Que são pessoas que estão aproveitando aqui a oportunidade também, começando algo novo junto com a gente aqui, novo local, novas pessoas. E a gente está tendo aqui a oportunidade, inclusive, de ter o primeiro casal aqui, onde a gente vai falar de relacionamento, vamos falar de experiência com Deus. Eles vão contar os testemunhos deles e vocês não perdem por esperar. Agora, vem aqui embaixo, aperta esse botãozinho aqui, inscrever-se e tem um sininho do lado, aperta o sininho para você ser notificado para todo o conteúdo novo que nós vamos estar colocando aqui e você ficar por dentro de todos os lançamentos aqui dos podcasts, as estreias e as gravações. Não fique de fora. E também nós temos agora uma novidade. Nós temos aqui a comunidade espiritualmente. Você pode acessar a comunidade espiritualmente, onde você recebe em primeira mão a notificação, os avisos de todas as pessoas que vão estar participando aqui do nosso podcast. Você pode, então, saber e poder fazer perguntas para essas pessoas antes e depois do podcast. Você vai ter aqui também materiais auxiliares e é gratuito a nossa comunidade. Então, você não paga nada para entrar e você fica por dentro de tudo o que está acontecendo aqui no Espiritualmente Podcast. Agora, sem mais delongas, deixa eu apresentar os nossos convidados de hoje. Hoje, nós temos a honra e a graça de Deus de ter aqui conosco a Lise e também o Galego. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast hoje. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Você está animado, amigo? Achei ótimo. Que legal, muito obrigada. O prazer é meu. Galego? Demais. Estamos juntos que possa edificar a vida das outras pessoas, porque eu creio que hoje a tecnologia nos possibilita isso, né? Trazer uma mensagem que não é nossa, né? Somos apenas proclamadores dela. Amém. Então, está aqui os dois mensageiros de Deus que vão compartilhar a mensagem de Deus com todos vocês. E esse podcast, ele vai ser muito inspiracional. Você vai se inspirar muito e a graça de Deus está sendo derramada sobre esse podcast. Então, já vai convidando o máximo de pessoas que você puder. Vem aqui embaixo, aperta no botãozinho compartilhar. E vai compartilhando com todo mundo aí pra mais e mais pessoas alcançarem a graça de Deus e terem aqui uma grande transformação por meio do testemunho que eles vão dar aqui e toda a história que eles vão contar de como é que tudo isso começou na vida deles e o que Deus está fazendo hoje. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Deixa eu perguntar pro Galego. Fala, Galego. O Galego, ele está aí nas redes sociais já anunciando a mensagem do Evangelho. A Lizzy também. E o Galego, pra quem não sabe, ele vai se apresentar aqui. Mas é, o homem é lutador, rapaz. O negócio é sério aqui. E é a luta espiritual e é a luta natural aqui. Então, ele luta nos dois âmbitos, natural e espiritual. Então, a gente está com alguém aqui preparado pra luta. Galego, fala um pouquinho mais sobre como é que começou aí a sua história. Como é que... Quem era o Galego, afinal de contas? De onde vem o Galego? De onde saiu o Galego? Por que Galego? Galego é seu nome. Como ele vive. É, então fala um pouquinho mais pra gente, pro pessoal te conhecer. Depois eu quero que a Lizzy se apresente também e conte um pouquinho da história dela. Fala mais você. Então, eu sou o Galego, né? Desde pequeno eu tenho esse apelido. Deus me impactou em 2015. Antes de Deus nada existia, né? Nada existia. Então, pra mim é muito gratificante poder falar do que Deus fez. Porque antes era uma coisa completamente diferente. Embora tenha aspectos completamente relevantes, mas depois que Deus toca, Ele manifesta o quanto era treva as nossas vidas. Você sempre morou em São Paulo ou você morava em outro lugar? Nasci em São Paulo, nasci em São Paulo, fui criado aqui, vivi muito tempo numa vida perdida, né? Onde eu vivia segundo minha própria consciência, vivi o espiritismo, o catolicismo e por um grande tempo da minha vida eu vivi até o ateísmo. Onde eu não reconhecia Deus como uma entidade divina, né? Eu vivia, na verdade, hoje, compreendendo como funcionam as coisas. Eu vivia um panteísmo, onde você olha a natureza e você encontra nela Deus. Mas hoje eu consigo enxergar Deus como soberano, criador de todas as coisas. E isso modificou completamente a minha maneira de enxergar a vida. Me trouxe luz, né? Por intermédio da palavra. A partir do momento que eu escutei a palavra, ela abriu meus olhos e me deu um novo direcionamento, né? A natureza fazia eu contemplar a um Deus que eu não sequer chamava de Deus. Mas depois, quando Deus abriu meus olhos, eu pude contemplar a sua palavra, do qual me gerou arrependimento. E tem manifesto diariamente essa conversão, né? E os maus caminhos já não fazem parte mais da minha vida. Sua família, alguém da sua família é cristão ou começou com você? Começou comigo. É? Nossa história é semelhante. Começou comigo. Então, Deus escolhe as coisas loucas pra confundir as sábias mesmo. É, tinha um primo meu que era mais primo, eu considero minha família, aqueles que estavam justamente no mesmo lar, aqueles da primeira geração mesmo. Então, não havia ninguém que tinha sido impactado pelo evangelho, embora minha mãe tenha crescido num lar onde a família dela era da congregação. Minha mãe não era praticante da fé, né? E hoje entendo também da maneira como é tido a congregação. Então, hoje ela é convertida aos caminhos do Senhor, ela é evangélica, é maravilhoso. Meu irmão, então, Deus tem feito coisas assim que jamais eu poderia imaginar. Primeiro que eu me tornar cristão, pra eles é um choque até hoje, né? Pra amigos, pra maioria da galera, assim, ver e falar, realmente, se o galego foi convertido... Se o galego... Se Deus mudou o galego, ele muda qualquer um. É, como você falou, é a questão de... Muito daquilo que nós já tínhamos, né? Como personalidade, Deus vai moldando, tratando, moldando o caráter. É o vaso, né? E trazendo a sua verdade. Porque eu sempre fui atleta, né? Sempre fui atleta, desde moleque, eu pratiquei esportes, eu joguei bola. Com 19 pra 20 anos, comecei a lutar de maneira assídua, dando aula também. Sou professor há quase 20 anos. Nossa, tô tiozinho. Então, eu comecei a... Eu vivi o esporte de maneira até profissional. Quando a gente imagina profissional, a gente imagina que sobrevivia disso, mas não era uma realidade, né? Eu sou advogado, então... Doutor galego. Eu sustentava o meu vício, né? Que era lutar. Lógico, né? Recebi valores de bolsa, mas os valores de bolsa de atleta são insignificantes. Você não paga nem os remédios que você toma. E foi muito fantástico tudo isso, porque hoje eu consigo enxergar o porquê Deus me permitiu viver tudo isso. E eu consigo enxergar que realmente todas as coisas cooperam para o bem, né? E a gente vai falar mais sobre o galego daqui a pouco. Agora a gente vai embelezar aqui o nosso podcast com a figura feminina, a Lise. Seja muito bem-vinda, Lise. Fala um pouquinho para nós como que foi esse início. Quem é você? Da onde você vem? Quem é a sua família? Fala para a gente um pouquinho mais sobre você. Algumas pessoas já olharam o rosto, já conheceram, já entenderam quem é a Lise. Então vocês não fiquem falando aí. A gente está fazendo suspense aqui para quem é a Lise. Mas a Lise tem uma história muito bacana de conversão também. Ela vai contar. Mas da onde vai? Ah! Minha conterrânea. Lá de Porto Alegre. Bate? Bá. Trilegal, hein? Bá. Eu estou rindo aqui, amor. Meu marido é muito culto, gente. Ele fala umas palavras que eu estou até agora pensando saber o que é panteísmo, amor. A Juliane é a mesma coisa. Às vezes a Juliane estava sentada aqui do meu lado e ela falava assim, peraí que deu tela azul aqui. Peraí que deu tela azul. Você fala muito difícil. Gente, ele sai com cada uma. O que é panteísmo, amor? Depois você vai dar uma olhada. Meu Deus, gente. Eu gosto de aguentar. Para me contar o que é panteísmo. Mas essa é a questão, né? Hoje, por nós não utilizarmos coisas diferentes, nós estamos fadados a viver o igual. Então, a partir do momento que algumas coisas nos geram curiosidade, a gente começa a buscar é o momento que o conhecimento entra. É sempre. É muito difícil. Eu tenho muito hábito de fazer isso. Tudo eu quero ensinar. Minha mulher pede para eu fazer alguma coisa e fala assim, vem aqui. É, eu sou eu também. Faz assim. Eu tenho que ensinar. Se eu quisesse aprender, eu pedia para você me ensinar. Eu quero que você faça, então. A Juliane fala para mim, às vezes, ela diz assim, eu não quero uma aula. Eu só quero que você resolva. É isso. Você fala. Tudo você tem que fazer uma aula. É, então, que nem agora. Você explicar o panteísmo não vem ao caso, mas é bem parecido. Mas depois a gente fala, vai ser pertinente depois. Bom, primeiramente, eu sou uma filha amada de um pai generoso. É isso. Eu sou uma filha amada de um pai generoso. Porque só assim... É, é verdade. Eu viveria, né? Eu vivo o que ele me permitiu a viver hoje. Se não fosse desse jeito, eu não posso dizer que eu sou nada se não fosse ele, né? Eu sou a Lise, gaúcha de Porto Alegre. Hoje sou esposa do galego, mãe de dois... Hoje não, senhor. Como hoje? Hoje, porque nem sempre eu fui, né? Não, mas é hoje, não. Agora sempre é melhor utilizar. É melhor utilizar. É, eu quis dizer que... Não, que seja só hoje. Mãe de dois filhos, da Lise e do Levi, de cinco anos, três anos. Madraça da Luana e da Luísa. Tem duas enteadas. E vivendo aí pra proclamar aquilo que Deus me chamou pra fazer, que é proclamar o evangelho. Independente do que eu esteja fazendo. Porque às vezes a gente pensa assim, meu, o que eu sou hoje? Ah, eu sou... É tal coisa, né? E aí você deixa de fazer e você fala, meu, eu não sou mais nada. Se rotula, né? Eu sou chamada de um pai generoso que, independente de onde eu esteja, ele creio que continuará me usando praquilo que ele me chamou. Amém. E fala um pouquinho pra mim sobre como que era a sua vida aí antes de Cristo, né? Porque antes de Jesus, assim como o galego, assim como eu, assim como o Igor que tá aqui, que é o nosso diretor também, todos nós temos uma história, ou a grande maioria, né? Tem uma história sem Jesus, né? E a gente sabe que uma história sem Jesus é uma história de terror, né? Praticamente. Em alguns casos, há algumas ressalvas, né? Mas parece ser muito legal, né? Sempre parece ser muito legal. É, então, é sempre muito atrativo, só que não, né? No, positivamente, eu falei... Marcelo, patrocina a gente aí. Até sobre isso. Eu falei até sobre isso, porque no final das contas, quando a gente leva uma vida sem Deus, a gente acha que é maravilhoso, né? Daí, quando a gente se depara com a vida com Deus, fala assim, nossa, como que eu vivi isso? E eu utilizei uma frase que eu falei que... Os meus melhores dias, quando eu não tinha Deus, não é melhor do que meu pior dia sem Deus, é com Deus. Profundo, hein? E é a realidade, né? Porque é um antagonismo muito grande. Você começa a enxergar a profundidade do que existe por trás de uma mera aparência. É. Isso, pra mim, é o que mais me impacta no evangelho. Fala assim, Senhor, por que que eu permaneci cego tanto tempo? Os meus maiores questionamentos são justamente nesse sentido, o porquê demoramos tanto pra... Pra que pudéssemos contemplar a glória de Deus, sabendo que nós não podemos enxergá-lo sozinho. Então, o porquê tanto tempo pra se revelar. E ao mesmo tempo, nós temos as respostas, né? Que é justamente, se eu não tivesse vivido tudo isso, quem seria eu dentro do corpo de Cristo, né? Mas é maravilhoso, tudo que ele faz é perfeito. E aí, como era essa vida sem Jesus? Então, eu sou gaúcha, né? E vivi em Porto Alegre até os meus 26 anos. Sempre tive uma vida tranquila lá. Comecei a modelar com, sei lá, uns 13 anos. Sempre fiz uns trabalhinhos de modelo. E depois fui trabalhar no shopping. Então, eu tinha uma vida normal, assim. Pegava ônibus... Cara, eu trabalhei em shopping. Ia trabalhar... Caramba, né? Vai falar que trabalhou na Vitor Hugo também. Não, não, não. Não cheguei nesse nível. Tem que ser bonito pra trabalhar lá. Eu não ia conseguir jeito nenhum. Mas, assim, é puxado. É puxado. Eu ganhava bem. Então, assim, do dinheiro que eu ganhava, eu conseguia pagar minha faculdade. Porque a minha mãe, depois de um tempo, já não me dava... Já não tinha... A gente tinha uma vida bem humilde. Eu nunca passei fome, nada. Mas a gente tinha uma vida humilde. Então, eu já tinha meu dinheiro. Eu que pegava meu ônibus. Eu que pagava minha faculdade. Pra sair, pras minhas festinhas. Pra tudo. Pra roupa. Tudo era eu que pagava. Então, ok. Era ok. Eu me mantinha firme ali. Porque era um lugar onde eles... Onde me dava um recurso melhor. Mas eu trabalhava sábado, domingo, feriado. E aí, eu lembro que domingo eu saía de casa e meu pai tava fazendo churrasco com a minha família. E eu falava, Ai, que vontade de ficar em casa pra comer churrasco. Mas eu tinha que trabalhar no domingo. Os gaúchos são churrasqueiros. É, churrasqueiros. E aí, chegou um momento onde eu... Eu precisava mudar de vida, assim. Eu queria mudar de vida. Eu namorei muito tempo lá em Porto Alegre. Então, aí, chegou um momento onde eu falei, Meu, eu preciso sair daqui pra mudar minha vida. Porque eu vivia muito em torno daquela relação, assim. E era uma relação muito conturbada. E aí, eu chamei duas amigas pra vir pra São Paulo. Assim, a gente... Foi uma ideia em conjunto. Assim, ah, vamos embora pra São Paulo? Ah, vamos embora pra São Paulo. Já tinha uma amiga minha que morava aqui. E que já tava morando aqui. Que veio de Porto Alegre. Então, ela arrumou um apartamento pra eu alugar com o dinheiro da rescisão. Falei, bom, vou alugar um apartamento e vou vir pra cá fazer evento e trabalhar de modelo. Quando cheguei em São Paulo, eu vi que trabalhar de modelo não era tão fácil quanto a gente imagina o que era. Porque eu já cheguei aqui com 26, 27 anos. Eu não me recordo muito de data, mas é mais ou menos isso. E aí, eu já... Imagina, eu já tinha passado o tempo, né? Modelo começa com 13, 14 anos. E eu comecei a fazer feira. Fazia alguns trabalhos de modelo, mas comecei a fazer feira. Então, eu ficava de pé o dia inteiro. Tipo, salão do automóvel. Era cansativo, mas também eu conseguia me sustentar. E eu nunca tive perspectiva de vir pra cá e ficar famosa. Isso não era o que eu buscava. Eu buscava uma vida melhor, mas assim... Mas quem busca modelagem não automaticamente não está incumbido em estar em algum lugar? Então, mas não a fama que eu tive. Eu não busquei. Eu buscava, tipo assim, fazer um trabalho de modelo, fazer uma revista, mas assim, eu nunca imaginei que eu saísse numa capa de uma revista. Eu pensava, vou fazer um comercial e vou ganhar um dinheiro. comercial, ok. Eu já tinha tido essa experiência em Porto Alegre, vou trabalhar assim, mas nunca imaginei que eu teria a fama que eu tive. Eu nunca vim pra cá pensando, meu Deus, quero apresentar um programa de televisão. Não, isso não fazia parte de mim. E aí eu comecei a modelar, daí eu passei por um processo, tipo, tomava remédio pra emagrecer. Tem isso nesse meio mesmo? Assim, ninguém te obriga, mas tem... Você precisa... Pressão social, assim, de todo mundo. Isso. A mesma pressão que existe hoje, que você postar uma foto sem filtro, você não posta, porque o meio já está assim. Então, no meio da modelagem, pelos relatos daí, porque é comum, né? A gente já enxerga que as pessoas têm que se adequar àquele padrão, porque senão você está fora. É, você acaba se moldando aos padrões de onde você está, né? Geralmente, as pessoas são assim, né? Então, eu precisava ser muito magra, eu já era muito magra, mas eu pensava, preciso ter mais magra. Tomava remédio para emagrecer, tomava laxante para caramba, ficava sem comer o dia inteiro, comia uma maçã, às vezes. E, enfim, aí eu fui vivendo esse processo, sempre com dinheiro bem escasso, assim. Chegou o momento onde eu fui morar com algumas amigas modelos e o meu aluguel era 300 reais. E eu, às vezes, era sofrido para pagar os 300 reais, a minha parte, né? Porque era dividido em vários modelos, porque a gente, às vezes, saía dentro da revista, mas aquilo lá não te gerava um dinheiro. Ou quando fazia um trabalho que gerava... Era só imagem. Era só imagem. vou mostrar a você, mas eu não vou te pagar. Isso, era um portfólio. Isso, tipo um portfólio, assim. E aí, às vezes, eu fazia um trabalho, fazia uma participação aqui, uma participação ali, sei lá, ou algo que era pago, a agência demorava uns 60 dias, às vezes 90 dias para pagar. Uau. E a gente não tinha muito como cobrar, então, era isso. E aí, em uma certa oportunidade, eu conheci a Dani Souza, que trabalhava no Pânico, já, e a gente se tornou amigas, e eu acabei indo na rádio, no Pânico, na TV um dia com ela, e fui convidada para ser paniquete. Eu já assistia o Pânico, mas assim, não, tipo, ah, eu sei tudo o que acontece no programa, assim, que são todos apresentadores, isso não acontecia. Eu sabia que era um programa de humor, mas eu não sabia exatamente nem quem trabalhava lá, eu não sabia o que as paniquetes faziam. Mas ela falou, Lizzie, vem ver, que era mulher samambaia na época, Dani, era mulher samambaia. E aí, ela falou, vem trabalhar comigo e tal, vai ser legal. Bom, falei, tá, vamos lá ver, né? Fiquei meio resistente, assim, meu Deus, mas trabalhar na televisão, e ela maravilhosa, com corpo impecável, e eu super magra, né? Porque tomando remédio para emagrecer, mundo completamente diferente do meu. Aceitei o convite de ir no domingo, e aí... Porque era diferente, né? Da realidade de modelo para a realidade deles lá do Pânico, né? Não, completamente diferente. Porque modelo tinha que ser extremamente magra, e para eles tinha que ter um corpo mais... Mais forte, né? Tinha que ser mais forte. Normalmente, as mulheres lá têm esse corpo assim. Como que foi? Ter que passar por tudo isso? Então, na verdade, isso foi se tornando, porque quando eles me chamaram, eu era super magra. E eles nunca me exigiram, ó, então, se você entrar para cá, você vai ter que, sei lá, tomar anabolizante. Nunca falaram isso para mim. Mas eu me sentia cobrada por aquilo. Então, assim, no primeiro dia, foi bem esquisito para mim. Foi tudo muito novo. Imagina, eu saio na televisão, você nem tem noção que tem uma câmera na frente. É mesmo como se aqui a gente estivesse passando ao vivo para o Brasil inteiro. No outro dia, todo mundo me ligando. Eu lembro que ele estava com uma transição com SBT, então, assim, o Gugu foi lá no programa do Pânico essa primeira vez. E para mim, imagina ver o Gugu de perto, pessoalmente. E, então, assim, foi muito novo. Usar umas roupinhas que quando eu estava modelando, eu usava umas roupas tipo, ah, tudo fashion lá, usei um topzinho, uma sainha, aquilo para mim já foi esquisito. E eu ganhei 100 reais nesse domingo, que era o salário que a gente ganhava, que era um valor de participação. E aí eu voltei para casa, no outro dia, todo mundo me ligando ali, estive no Pânico e tal, falei, meu Deus. Só que naquela semana eu já fui convidada para fazer um evento com todo mundo. Então, a gente participou de um aniversário de um ano e foi o programa Pânico inteiro. E daí, no meu primeiro evento eu já ganhei 500 reais. Então, acho que isso foi algo bem decisivo para mim, porque eu ganhei 500 reais com os 100 dos domingos já eram 600 reais, eu paguei 300 reais do meu aluguel e ainda me sobrou 300 reais. Pronto. Aí eu falei, meu Deus. É isso aqui. É, eu não me sentia bem naquele ambiente naquele momento. Mas por causa da questão financeira? Isso, naquele momento aquilo era muito difícil para mim, diferente. Até porque eu cheguei e vi as meninas com aqueles corpos maravilhosos, assim, daí eu comecei a fazer evento voltei lá, continuei trabalhando, achava aquilo meio esquisito, mas fui me moldando aqueles padrões. E aí tudo foi mudando para aqueles padrões. Então, eu lembro que eu ia nos eventos e o pessoal chamava assim, ah, sou gostosa para as meninas e para mim não era muito, porque realmente eu era bem diferente delas. E essa foi a pressão que eu comecei a sofrer, não de pessoas de dentro do programa, porque nunca ninguém chegou para mim e falou, Lizzie, você precisa ser forte, você precisa ser igual a elas. eu fui me posicionando, me convencendo dessa forma. Então, eu lembro que várias vezes eu saía de lá no domingo, no domingo era um dia de crise, onde eu chegava em casa e pensava, meu Deus, eu preciso tomar anabolizante, eu preciso também ser bonita, eu preciso chamar atenção. ao mesmo tempo, durante a semana isso esfriava em mim, porque eu tinha muito medo de tomar anabolizante, eu tinha medo mesmo, sabe, de acontecer alguma coisa, só que daí chegava no domingo eu voltava a pensar, então chegou um momento onde eu cedia isso, eu tomei anabolizante realmente, meu corpo ficou maravilhoso e a minha cara terrível, porque tive uma queda de cabelo horrorosa, fiquei quase careca, meu rosto ficou cheio de espinha, mas enfim, fiz isso, e aí eu fiquei por um tempo no pânico e aí fiquei muito famosa, tive uma fama que eu, até hoje eu nem sei como que eu fui famosa daquele jeito, sabe, quando você olha pra trás e fala, meu Deus, o que que eu vivi? E é rápido, teoricamente é rápido quando acontece, e eu nem tive tempo de assimilar, eu acho assim, uma coisa pra outra, foi acontecendo, porque como eu não procurei, eu não chegava em casa tipo assim, fiquei famosa, não, não procurava, então foi uma coisa meio que natural, eu fazia meu trabalho, só que quando eu saia na rua, as pessoas me paravam no shopping, eu já não tinha uma vida como eu tenho hoje, que eu vou pra praia normalmente, imagina uma paniquete chegando na praia de biquíni, todo mundo vinha em volta, num supermercado, num shopping, por causa da visibilidade, aonde eu parava, as pessoas tiravam foto comigo e hoje eu nem sei mais o que que é isso, mas antigamente era muito louco, e essa transição quando pararam de tirar foto comigo também foi muito louco. Mas tinha essa coisa, porque o tempo todo você tava ali de uma maneira ou de outra, se forçando a fazer coisas que você não queria para ter algo que você queria. Então, lá na modelagem era, vou tomar remédio para eu emagrecer, vou ficar sem comer, e aí, os bastidores, a gente sabe que é feio, mas depois lá na passarela ou quando você tá trabalhando, aparentemente, parece que tá tudo bem, e lá dentro do programa Pânico, a mesma coisa, toma anabolizante, aquele sacrifício, aquele esforço, e muitas vezes até exigindo demais da sua saúde, mas existe aquele pagamento, né? A fama, o dinheiro, é a pessoa, ah, vale a pena passar por isso, né? Eu acho que aquilo que a gente tava falando um pouquinho antes, né, de entrar aqui no podcast, que é você, é importante você saber onde você quer chegar, porque você vê, quando o modelo eu não sabia o que eu queria, então assim, eu acho que pela falta de posicionamento, eu fui vivendo, é, de clareza, eu fui vivendo aquilo, então assim, pra mim, porque assim, se você me disser que a modelagem, né, ia me dar muito dinheiro, não ia, e ao mesmo tempo, tipo assim, nem me dava uma visibilidade, então o que eu queria lá? Ah, não sei o que eu vou fazer, deixa eu só bonita, vou trabalhar nisso aqui, aí depois no pânico, ah, tá bom, é o que me apareceu, tô ganhando meu dinheiro aqui, tá, mas Liz, o que você quer pra sua vida? Eu lembro que o Ceará me perguntava muito, Liz, o que você quer pra sua vida? Você quer ser uma jornalista? Você quer ser o quê? E eu não sabia responder pra ele, porque eu não sabia o que eu queria. Falar nisso tem uma coisa pro jornalista aí, não tem? Também. Eu fiz um pouco só, não terminei a faculdade, depois te falo o porquê, mas assim, então, eu não sabia onde eu queria chegar, então qualquer coisa pra mim, ah, na época então, tinha dinheiro, tinha fama, tava vivendo coisas que eu nunca imaginei viver na vida, porque assim, quem vive a fama sabe como é, imagina todo lugar que eu chegava, eu era vista, eu era fotografada, eu era a primeira, eu tinha um camarim me esperando com o que eu quisesse comer, eu chegava nos lugares, não pegava fila em lugar nenhum, tipo, é uma vida surreal, é uma vida surreal, entendeu? E mesmo hoje, com propósito, as pessoas têm que tomar muito cuidado com essa vida, porque tem gente que tem propósito, tá pregando a palavra de Deus, mas tem que cuidar muito com a fama. É, vocês, por exemplo, são amigos do Yudi, né? Sim. O Yudi, ele passa por isso hoje como cristão, né? Ele é evangélico, ele é cristão, né? E ele tem essa fama também como vocês, então vocês se entendem ali, né? A gente se entende, só que o Yudi, ele já veio de uma fama, então ele sabe lidar muito bem. E quem fica famoso de uma hora pra outra? Entendeu? Por exemplo, vamos supor, tô pregando a palavra e fiquei famoso, bum, aí, porque tudo não tem ego, né? É. Vaidade, então assim, enfim, a gente precisa... É o caminho meio inverso, né? É, então. É, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? porque pra não se perder nesse meio, porque eu vivi isso, claro, antes de conhecer a Cristo, mas... Fama, dinheiro, mas isso nunca sai da gente, o ego e a vaidade nunca vão sair da gente. É. É uma coisa difícil de lidar. Só quem é o Cristo a gente consegue controlar. só quem é. Verdadeiramente em Cristo, isso não mais tem impacto, porque é o pecado, né? A gente sabe que isso... Nós podemos ver... Você sabe o caminho. Mas Cristo vive em mim, né? Você sabe o caminho pelo qual você tem que trilhar, então... Não, você não tinha o caminho nessa época. Eu não tinha, eu não tinha, não tinha nada. E aí você é deslumbrada lá. Deslumbradíssima. Não pego fila, tenho dinheiro, tenho fama, todo mundo me paparicando. E aí, como é que era isso? Ah, era uma loucura, assim, uma loucura, eu nem sabia o que eu queria da vida, tipo, via no mundo de... Qual era a sua idade na época? Ah, eu tinha uns, sei lá, dos 27 aos 33, eu vivi isso. Olha, idade de Cristo, dos 33. É, dos 27 aos 33. Seis anos, depois veio o jubilão. E aí? E aí, daí, meio tempo, enfim, daí vivi um monte de coisa doida, nisso que eu tô te falando, essas coisas doidas, saí, isso que eu te relatei aqui. Tem alguma coisa lá dentro do... da história sua, lá dentro do pânico, que te marcou? Algum momento lá dentro? Não, eu vou te falar assim, eu tive muito aprendizado dentro do pânico, muito aprendizado, tem pessoas que eu amo, que eu carrego pra minha vida, e eu aprendi demais, e eu creio que também Deus me permitiu viver aquilo, porque eu aprendi muitas coisas. Tiveram coisas desagradáveis, sim, até quando eu tava saindo, mas eu vejo ali uma oportunidade, até porque eu tô vivendo hoje, entendeu? Porque eu penso assim, se hoje eu consigo ter uma voz na internet pra falar de Deus, foi porque lá atrás Deus me permitiu ter uma fama, entendeu? Ser conhecida de alguma forma. Então eu creio que Deus sabe de todas as coisas, onde nos coloca, por que que a gente precisa passar por aquilo que muitas vezes a gente não consegue enxergar, a gente não tem entendimento, por que que você tá vivendo aquilo, e de alguma maneira ele me parou. E naquela época você nem sabia, não tinha nem noção do que iria acontecer com você e Deus. Não sabia, aí saí do pânico, fiz Fazenda, o reality show, aí fui trabalhar no programa da Narikman, tive a oportunidade de conhecer vários lugares do mundo. O pânico, ele acabou, né? Acabou. Ele deixou de existir uma época, né? E cada um de vocês que tava lá dentro, agora vocês vão ter que se virar. Eu saí antes. Ah, você saiu antes, não saiu quando parou. Não, então eu não sei como que foi esse processo pra eles. Entendi. E lá daquele pessoal que tem lá, que era parte integrante do programa, algumas pessoas se converteram, ou foi só você? O Carlinhos. Ah, legal. O Carlinhos, o mendigo, ele se converteu. Ah, o mendigo. Traz ele aqui, maravilhoso. Aí, mendigo, Carlinhos, tá feito aqui o convite pela estrela aqui, do podcast aqui. Eu falo com ele por direct, a gente não tem, na verdade, ligação, assim, de se encontrar, essas coisas. Que legal, ele se converteu. Mas eu acompanho ele nas redes sociais e tal, eu sei que ele se converteu, não sei exatamente nem como. É, realmente, eu não vi mais nada a respeito dele. É, eu não sei nem como. A história dele é, é, é muita coisa. Mas ele tem uma história bem impactante, assim, eu tenho até vontade que ele me conte exatamente, preciso convidar ele pra ele lá em casa. Tem que trazer ele no podcast, pra gente escutar tudo. É, pra gente escutar. Porque às vezes numa conversa foge, tem só no podcast. É, é verdade. E aí, eu saí, daí fiz Fazenda, fiz o programa da Ana Rickman, e aí saí do programa da Ana Rickman. Eu tenho um monte de perguntas pra fazer esse negócio da Fazenda aí, gente, mas eu não vou ficar... É, porque a gente vai ficar aqui sem morte, tem tanta coisa, gente. Tem tanta coisa lá dentro que acontece, mas é... Só agora, tirando a dúvida sobre a Fazenda, ficar confinado naquele lugar, dá vontade de pirar mesmo? Pra mim não deu. Não? Não, pra mim foi ótimo, maravilhoso. Eu tinha muita vontade de voltar até casar. Depois que eu casei, eu falei, não, agora eu quero viver minha família, hoje com meus amigos. Não tem mais Fazenda. Não, nem pra ela, nem pra mim. Ela já não tinha vontade. Ela tinha vontade de voltar, daí depois que casou, ela não tem mais vontade e eu também não posso ter pra fazer. Nem pensa nisso, né? Mas e... Lá dentro, como que é esse relacionamento com as pessoas? Porque isso realmente é desafiador, né? Relacionar com pessoas, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa que aqui fora. As pessoas fazem tipo... É a mesma coisa. As pessoas vivem lá do mesmo jeito que vivem aqui fora. Ninguém vai conseguir fingir muito tempo. Se te colocar pra trabalhar numa empresa onde você tiver 15 funcionários e todo dia você convive com eles, você vai ser a mesma pessoa lá dentro. É a sua personalidade. Você briga por qualquer coisa? Você vai brigar lá por qualquer coisa. Você se irrita com facilidade? Pode ser que não, né? Mas depois vai... É isso. É a vida que a pessoa leva. Não tem muito pra onde fugir. A única que... As máscaras caem, né? E lá, se você for analisar, se você for analisar mesmo, teria que ser muito mais fácil porque lá você não tem cobrança de meta. Vamos por dentro de uma empresa que você tem. Você tá lá vivendo. Cobrança é limpar o porquinho, é o cavalinho. É, você tá lá vivendo. Eu ia gostar demais. A gente que é do sul, não tem problema com isso. Então, assim, eu não tive problemas lá. Ah, eu tive uma discussão que eu tive com a Geise por uma bobagem. Mas, enfim, eu não tive problemas lá dentro porque eu já na minha vida... Então, naquela época que eu não tinha nem filho, nem namorado, não tinha preocupação nenhuma. Ah, Elisa, eu quero comer todos os ovos hoje. Eu falo, come todos os ovos hoje. Eu vou comer outra coisa. Tipo assim, agora, se você é aquela pessoa que não, dentro da sua casa, você não vai comer porque eu quero comer, aí você vai arrumar uma briga mesmo. Teve alguém mais desafiador pra você lá dentro lidar? Não, assim, eu tive algumas coisinhas assim, mas não teve. A Fazenda que é hoje, por exemplo, que é uma briga, todo mundo briga. Na minha teve briga, mas não desse jeito. Não do jeito que é agora, assim. Entendi. Nossa, deve ser realmente... E teve alguém que você conectou bem lá dentro? Tipo, ah, essa parceria... Sempre a gente tem alguém que a gente, né, fica mais perto. Ah, eu tinha amigos, assim, eu lembro que o Viola, que jogava futebol, a gente treinava bastante junto, com pessoas do meu grupo ali. Eu fiz algumas amizades, depois o Dani também, que foi quem ganhou a Fazenda, que é de Porto Alegre, também que era gaúcho, a gente também ficou bem amigos, que a gente era do mesmo grupo. A Nani People também, fiz aquela amizade quando você encontra, que legal que a gente viveu juntos. Mas, assim, que hoje frequentam a minha casa, não. Você pensava em conversão naquela época ou nem passava na cabeça? Como é que estava esse processo ali na sua cabeça, o seu relacionamento com Deus? Então, desde quando eu cheguei em São Paulo, desde quando eu cheguei, até mesmo antes de entrar no pânico, essa minha amiga que estava aqui em São Paulo, que me ajudou com as feiras, que alugou apartamento para mim, ela já era convertida. Então, ela sempre me levava em célula, ela falava de Deus para mim, mas aquilo ainda era muito longe da minha realidade, porque depois que eu fui famosa, quando ela me falava, por exemplo, ah, Liz, eu desisti do carnaval, abri o meu Espírito Santo, falou comigo, eu falava, meu, ela é louca, né? Enlouqueceu. Tipo assim, nada a ver. Então, assim, ela continuava frequentando a minha casa, ela orava por mim, mas eu achava ela muito louca. Então... Achava muito louca. É, eu aceitava... Ela já tinha uma cultura diferente, né? A religião do qual ela... É, eu era espírita, também frequentava a Umbanda. Ah, e esse meio, o pessoal costuma frequentar muito, né? O Espiritismo, né? É, primeiro, assim, muito. E até porque quando você realmente conhece Jesus, você acaba vendo onde realmente você está se metendo, e quais são os seus valores, os seus princípios. É que o Espiritismo é muito palpável, né? O Espiritismo é muito palpável. Você também foi, né? Eu fui também. O Espiritismo está inserido na nossa cultura. Tanto que o nosso... Até o Evangelho, se for ver, aconteceu uma... Um sincretismo, onde nós vemos o Espiritismo dentro de igrejas que se denominam evangélicas. Então, se a gente analisar a luz das Escrituras, é completamente antagônico, né? Não se trata do que é o Evangelho genuíno. Então, o Espiritismo, quando você pergunta se existe muito nesse meio, eu creio que ele existe em toda a sociedade. No nosso país, o que predomina é um país místico, um país onde realmente busca uma fé palpável, uma fé onde você tem que sentir, e não basta uma fé do que está escrito, do que realmente é o cristianismo. Porque a nossa fé, hoje, eu tenho muito claro isso, né? Não se trata de um mero sentimento. Não se trata de um mero achismo. Mas nossa fé é uma fé histórica. O Cristo que nós falamos é um Cristo que existiu. O Cristo que nós preconizamos e que Ele está inserindo em nossa vida, embora seja espiritual, Ele não se trata de uma mera emoção, de um sentimento. Se trata daquilo que Ele está fundamentado, que não existe Jesus fora das Escrituras. O que nós conhecemos de Jesus é por intermédio das Escrituras. E, por isso, todas as outras crenças quiseram se apropriar desse Jesus. e alguns como um ser iluminado, mas o cristianismo como algo palpável, vivo, Ele está vivo. Ele é presente em nossa vida. Nós conseguimos ter essa convivência com Ele espiritual, mas não meramente emocional. Porque nós sabemos o porquê. Nós conseguimos entender. Ontem eu falava com o Sayon, a gente fez uma live com o Sayon, e ele falava sobre isso, e a gente discutiu Romanos 12. Ah, tá. É isso. Culto racional. Oferecer os vossos corpos como sacrifício. Romanos 12. E depois que a gente se converte, a gente anda na contramão do mundo. Não adianta. E não tem como você andar na contramão do mundo no meio dessa galera. Vou dizer bem que não tem. Por quê? Você até tenta, e você até pode ser diferenciado, mas, por exemplo, se você está em um programa de televisão, imagina eu no Pânico Crente. É o meu trabalho. Não tem como eu... Seria o meu trabalho. Não tem como eu negar ali se você vai botar um biquíni, você vai nada... Eu me sujeitei àquilo. Não tem como dizer, então, eu sou o crente e não vou colocar um biquíni fio dental, por exemplo. Então, aqui não é o seu lugar. Entendeu? Então, assim... É uma escolha, né? É uma decisão. E eu digo que é genuíno, até, vou te dizer, porque eu não sei se é genuíno e aconteceu comigo, mas quando eu me converti, eu não decidi assim, a partir de hoje, eu vou mudar a minha maneira de me vestir. Eu não decidi isso. Foi Deus que decidiu por mim. Então, Ele foi moldando o meu caráter, Ele foi me moldando e com o tempo eu fui parando de ter vontade, eu fui olhando outras coisas, eu fui entendendo a palavra dEle. Então, assim, para mim foi genuíno, entendeu? Não foi, tipo assim, a partir de hoje, contrariada, eu vou... Ao contrário de algumas pessoas que são tocadas naquele momento e tudo muda. No outro dia, elas estão diferentes. O trabalhar de Deus é muito individual com cada um. E o que eu falo é, não desistam, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, mas como? Eu jamais... Eu estava até conversando com a minha irmã, a minha irmã está agora nesse processo, né? Se convertendo, conhecendo a Jesus, e daí ela falou para mim assim, imagina eu ficar em santidade? Jamais, Lise, eu vou conseguir ficar em santidade? Eu falei, não use essa palavra, que você não consegue, que você jamais... Porque se imagina, eu falei, se coloque num lugar que, por exemplo, o seu filho recebe um diagnóstico de doença, e aí o médico chega e fala para você assim, o seu filho vai ser curado se você ficar em santidade. Na mesma hora, minha filha, eu falei, você fica em santidade. É só a motivação. Porque você entendeu aquele propósito. Aí ela falou, não, é verdade. Eu falei, então não fale que jamais. Creia que é Deus que vai transformar a sua vida. Só se coloque a dispor do que ele tem para fazer na sua vida. É que é muito fácil, né? Hoje todos se denominam até de alguma crença, mas uma coisa é você se denominar, outra coisa é você ser. Que nem falar que é cristão, muitos falam, mas o que é cristão? É um mini Cristo. Será que nós estamos sendo moldados diariamente à aparência de Cristo? Por vezes nós vivemos uma religião, mas nós não conhecemos a Cristo. Nós conhecemos muitas pessoas que viveram uma vida dentro de uma igreja, mas não conheceram a Cristo. Não tiveram encontro com Cristo ressurreto, do qual ele realmente transforma uma vida. Porque uma vida de aparência é muito simples. É muito simples. E muitas pessoas têm se escondido atrás de uma crença. Mas, diariamente, você vai enxergar aqueles que realmente, de fato, nasceram de novo. Não, não tem como esconder isso. E nós queremos nessa graça que nos transformou, essa graça que tem nos regenerado diariamente. Até mesmo se for olhar para dois meses atrás, tem coisas que eu fiz há dois meses atrás que hoje não me cabe mais fazer. Por quê? Aconteceu o que a Lise acabou de mencionar, existiu uma compreensão. E a única forma de termos essa compreensão é por intermédio das escrituras. Só que hoje as escrituras estão fechadas e as bocas estão abertas. e qualquer pessoa diz que está falando da parte de Deus. E esse Deus é o Deus que eu neguei a vida inteira. Porque eu falava, eu não queria, eu era contra as religiões. Só que eu não compreendia que eu estava vivendo uma religião que eu havia criado. E hoje, dentro das igrejas, nós vemos religiões que foram criadas com foco em uma pessoa, uma pessoa humana, não foco em Cristo. A religião parte de Cristo. E hoje, eu tenho claramente isso tanto que para eu migrar do ateísmo para o cristianismo foi um processo de restauração onde eu fui transformado pelo poder que era a palavra e a minha visão é por intermédio da palavra. Eu não consigo mais olhar o mundo sobre a minha própria ótica. E quando eu olho, eu me submeto a Cristo. Eu me submeto falando, Senhor, qual é a sua palavra? O que a sua palavra diz? Porque senão, eu vou construir o mundo da minha visão. Porque eu tive a minha infância, eu tive meus pais, eu tive as experiências relacionais, daí eu vou basear minhas experiências naquilo que eu acho, e não na minha experiência com base na Bíblia. Então, a palavra tem que ser a nossa forma de nos mediarmos com o mundo, porque a palavra representa Cristo. E o Espírito Santo, ele é manifesto por intermédio da sua palavra, pois a palavra diz que ele nos trará o seu Espírito Santo, do qual nos convencerá daquilo que realmente é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela não é subjetiva, ela não é o acho, é está escrito. Então, hoje eu tenho muita convicção daquilo que eu falo, porque está escrito. Minha fé não é baseada no que eu acho, como foi um dia. Ah, eu achava tal coisa e para mim estava certo. Eu era um cara promíscuo, onde eu podia ter quantas mulheres queria, e estava certo. Por quê? se existem algumas crenças que validam isso, por que não pode ser assim comigo? Então, eu fui criando a minha própria religião, enquanto eu odiava a religião, eu criei a minha própria. E hoje, eu consegui ser inserido num corpo onde não se trata mais da minha vontade. Eu sou completamente submisso à vontade de Deus. Nossa casa é submisso à vontade de Deus. Tem coisa que nós queremos fazer que fala, não, 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 calma aí, já não combina mais. Ah, vai ganhar dinheiro de tal forma. Não, não, não. Embora não seja ilícito, é imoral frente àquilo que eu creio. Por exemplo, eu não ia ganhar dinheiro hoje vendendo, tendo uma empresa de bebida alcoólica. Ah, a Bíblia não condena a bebida, mas o que a bebida causa, para mim, não ia fazer sentido. Seria lícito eu ganhar dinheiro dessa forma? Sabendo o que acontece, né? Para alguns pode ser, mas para a gente, compreendendo a palavra, o que ela causa na nossa estrutura, não faz sentido. Então, a nossa visão de mundo hoje é completamente pautada nas escrituras. Ah, é perfeita? Não, não é perfeito, mas nós podemos chegar e falar assim, não, pode seguir o que nós temos feito, porque a nossa vida é baseada na palavra. E se Paulo falava a Timóteo para seguir o seu caminho, nós, enquanto pessoas que vivemos o cristianismo, nós temos que ter essa mesma ousadia e coragem. ainda que encontrem falhas em nós, nós seremos exortados e será levado a mudança, essa transformação e é o que tem acontecido na nossa vida. Todos os dias, Deus envia pessoas do quais nos exortam, nos corrigem e nós tomamos rumos diferentes, porque a nossa vida é completamente inclinada para o pecado. Isso daí não saiu do mundo e para sair de nós somente com Cristo. Bom, nada é sobre nós, tudo é sobre Ele. não somos nós que refletimos a Bíblia, a Bíblia reflete em nós, então acho que é uma busca constante. Mas e aí, como é que foi esse encontro com Deus? E aí, daí eu saí do pânico, fui fazendo, aí trabalhei no programa da Ana Hickman e aí o programa da Ana Hickman acabou. Você fazia o que lá? Era repórter. Ah, então foi lá a experiência de repórter. Sim, aí eu era repórter lá e aí eu saí e fui abrir uma loja, eu e a Bolina, que já tinha sido paniquete também, aí a gente foi abrir uma loja e um certo dia enfim, eu tava lá e aí eu recebi umas fotos, me falaram, ah, Liz, recebi umas fotos suas, eu fui ver umas fotos íntimas que eu tinha tirado quando eu cheguei em São Paulo com o namoradinho que eu tinha de máquina fotográfica na época, aquelas máquinas digital. E eu, tipo assim, eu não era famosa, nem tinha entrado no pânico ainda, nada, e na hora que a pessoa tirou a foto, eu falei, apaga, eu nem tinha visto exatamente o teor das fotos, assim, porque eu falei, apaga e vai apagar e naquela época nem existia tanto crime de internet, eu nem era famosa, então eu nem me preocupei muito, entendeu? Só que eu permiti que aquilo acontecesse. E aí, quando saiu aquelas fotos, assim, não tinha meu rosto em algumas, e aí eu lembro que eu vi, eu falei, meu Deus, né, o que que eu fiz? E aí, desabou, assim, desabou meu mundo, eu tive muita vergonha, eu tive muita, muita vergonha, então eu neguei, né, eu falei que não era eu, que era a montagem, eu não tive a coragem de assumir, eu vinha falar disso faz um ano que eu tive coragem de falar, eu não conseguia falar, pros meus amigos, ali os meus melhores amigos que me ligavam, falavam a verdade, pra minha mãe, enfim, pras pessoas ali, eu contava a verdade, mas na maneira geral, assim, não, porque eu, na época ainda era famosa, bem famosa, eu fazia muitos eventos, e aí toda vez que eu ia fazer evento, tinha, sei lá, 300 pessoas me esperando com o celular pra tirar foto, e daí eu já imaginava que as pessoas estavam vendo a foto, e aí eu parei de trabalhar, não queria mais sair de casa, não queria trabalhar, e nessa época eu frequentava um candomblé, e assim, essa é uma experiência pessoal minha, que eu vou te contar, eu frequentava um candomblé, eu ia lá de vez em quando e tal, e quando isso aconteceu, o que que me veio na cabeça, assim, uma hora de desespero, eu falei, bom, eu vou lá, e vou pedir pra pessoa que trabalha lá, o responsável pelo terreiro, eu falei, tampar os olhos de todo mundo, porque ninguém mais pode ver essas fotos, e eu tava tão desesperada, que a única maneira que eu achava que talvez isso fosse possível, e aí quando eu cheguei lá, eu sentei pra conversar com a pessoa antes de a gente começar a fazer as coisas, e aí contei tudo o que tinha acontecido, e aí eu comecei a contar um pouco da minha vida, e nessa época, a minha amiga, que sempre orava por mim, que eu achava que era muito louca, falava de Deus, às vezes ela saia da casa dela 11 horas da noite, depois do trabalho dela e vinha e orava por mim e ia embora, ela é muito minha amiga, e aí eu contei pra ele, assim, ai, hoje eu tenho minha amiga, que é minha amiga Priscila e tal, que ela ora por mim, que ela é evangélica, ela vem falando um monte de coisa e tal, em relação a isso, e ele falou assim, bom, realmente a gente nem mexe com um evangélico, eles são muito protegidos, tem algo sobre a vida deles, e quando ele falou isso pra mim, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero, eu quero, obrigado, eu falei, eu quero ter algo sobre a minha vida, que eu não preciso tá indo procurar em homens, sabe, existe um poder maior então, porque ela orava, o que ela fazia era orar, ela não ia pra lugar nenhum, por mais que ela frequentasse alguns encontros, algumas células, a igreja, o que ela fazia era orar, na minha casa, quando aconteceu alguma coisa, ela falava, Lizy, vamos orar, eu falava, meu, que louca, aqui vamos orar, vamos agir, vamos fazer alguma coisa, sem ter o entendimento, e aí eu fui embora, e aí cheguei, e engraçado, antes de sair pra ir pra esse terreiro, eu sentei na minha cama, e eu tinha vontade de não ir, ao mesmo tempo que eu encontrava a solução, tipo assim, a solução é fechar os olhos de todo mundo, a vontade que eu tinha era de não ir, não, eu não quero mais isso, eu quero ficar na minha casa, mas eu pensava, não, eu vou ter que ir, porque eu vou ter que fechar os olhos de todo mundo, eu saí de lá, não fiz nada, voltei pra minha casa, liguei pra minha amiga Pri, falei, Pri, chama o pastor e a missionária, que eram uns amigos, não, um casal de amigos, nem era meu amigo, mas um casal que eu já tinha encontrado numa outra célula, e que tinham se colocado a dispor de orar na minha casa, eu falei, chama aquele casal lá de pastor e missionário que a gente conheceu e vão ir orar na minha casa, e aí eles chegaram lá, a gente começou a fazer propósitos de oração de quarta-feira, e aí quando aconteceu tudo isso na minha vida, eu falei, bom, eu não quero mais ser famosa, eu não quero mais ter essa vida, algo aconteceu em mim, que eu tive tanta vergonha da vida que eu levava, que eu estava me permitindo a levar, e eu falei, eu não quero mais, então, eu, tudo bem, eu tinha, como eu parei de fazer evento, na época eu tinha uma BMW, eu tive que vender minha BMW, comprar um carro popular, e estava tudo bem, eu estava super feliz, porque eu comecei, eu recomecei, eu comecei a viver uma vida nova diante de Jesus, e eu escutava que Jesus me perdoaria, e tudo que eu queria viver era isso, eu queria um perdão, porque eu vi as pessoas todas me julgando, mas eu vi que Jesus não me julgava, e Jesus me perdoava, então cada vez mais eu queria escutar a palavra de Deus, e conhecer Jesus, e conhecer Jesus, e aí eu tive um sonho com ele, eu sonhei que eu estava na praia, e que ele me chamava, ele falava, me segue minha filha, e aí foi um mês onde eu comecei, aí eu decidi que eu ia para a igreja, porque então era só em casa, ele só ia em casa e orar, e eu comecei todo mundo para a igreja, e assim, Deus foi trabalhando grandiosamente na minha vida, e aí logo, depois de um ano, vamos dizer assim, que isso aconteceu, um ano e meio, acho que foi, eu conheci o galego. Olha aí, chegou o galego, chegou o galego na história. Aí que chegou a benção. E aí, como é que foi esse encontro de vocês dois nesse momento, você estava o que, um ano nessa caminhada de entrega mesmo? indo para a igreja e tal, assim, já crendo que Deus faria qualquer coisa na minha vida, tipo assim, eu estava com um problema na minha loja, porque daí minha loja estava falindo, eu só sabia que Deus ia ter uma, com tudo que eu estava vendo com Deus, eu falei, Deus... A loja junto com a Bolina. É, eu falei... E ela não era cristã. Não, ela era do Candomblé. Eita pão. Hoje ela se converteu, mas na época ela também era do Candomblé. Ela se converteu também? Se converteu. Rapaz, esse povo está tudo se convertendo, chama tudo podcast. É. Não, e aí, na época, eu só pensava assim, eu não sei como Deus vai fazer, mas Ele vai fazer. Só isso que eu pensava, eu não sei como Deus vai fazer, mas Ele vai fazer. Então, eu não me preocupava, assim, não vou dizer que eu não me preocupava, claro que eu me preocupava, eu falava, Senhor, minha loja está falindo, eu estou cheio de dívida, mas assim, como o Senhor vai fazer? Mas era diferente. Exatamente, diferente. E aí, quando eu conheci o Galego, a gente se conheceu no parque. Aí o Galego chegou e disse, fica tranquila, vai dar tudo certo, não pensa no amanhã. É assim que Ele bastou. quando eu conheci o Galego. Ah, isso não era? Ele era ateu. Ele era ateu. Então, você teve um namoro evangelístico? Meu Deus. Eu aprendi essa com quem? Com o Robert Diego. Ele falou, namoro evangelístico. Mas graças a Deus que deu certo. Não, não existe namoro evangelístico. Não, mas eu não tive um namoro evangelístico. Não dá certo, mas não se mete nesse... É raro, né? Não, é exceção. E ela nem... Ela estava no processo saindo do Deus, já tinha o... Já tinha o propósito. Então, você se converteu por causa dela? Não, não. Não, não vou explicar. Eu nem gosto de falar isso, que Ele me se converteu por causa de mim, porque foi Deus. Eu não tenho poder nenhum sobre ninguém. Tá. Não, e mesmo porque, de fato, não foi ela, né? Teve um amigo meu que foi a minha referência de um homem cristão. É, mas o que aconteceu? Ele teve essa referência de homem cristão. Ele já estava com Mahamudra. Então, ele... Quando eu saí para correr com ele, a primeira vez que a gente saiu para correr junto, porque eu conheci ele em um evento, depois eu fui treinar com ele. Como vocês se conheceram? Fui em um evento da revista Glamour, acho que foi. Lá no Ibirapuera. Lá no Ibirapuera. Lá no Ibirapuera. Eu conheci, e no outro dia eu voltei para treinar, porque eu treinava muito, e a gente acabou treinando juntos. E eu pedi para ele me treinar, e aí a gente foi correr juntos. Mas esse pedir para treinar já não era intencional? Foi realmente só treino? Não, não era. Não era intencional. Não tinha nada. Ela namorava, né? Eita. Então foi só treino mesmo. E eu lembro que a primeira vez que a gente saiu, ele não era nem um pouco convertido. Não era. Eu que já frequentava a igreja, sabia o que Deus poderia fazer, ele nem, eu acho que ele sabia, porque ele só me falou umas coisas muito loucas. Qual que é a realidade? Não, a realidade. Não, deixa eu terminar de contar. Bafo! Deixa eu terminar de contar, vai ser rápido, amor. Ele já me falava umas coisas muito loucas. E aí eu fui para casa pensando assim, meu Deus do céu, você precisa me ajudar, senhor. Porque eu até liguei para ele um dia e falei, eu tenho um propósito na sua vida, mas a propósito não era casar, era mostrar para ele que existia um Deus que poderia mudar todas as coisas, por mais que ele achasse que tudo que ele estava vendo era maravilhoso. Porque em nenhum momento ele falou, ai, preciso mudar. Não, o ru, né? Para ele estava o ru. E eu, meu Deus, esse cara é muito legal, mas estava uma vida muito ru. Muito lindo. Muito lindo. É, eu falei, está muito ru, né? E aí, isso durante o nosso processo de amizade, porque a gente ficou sendo amigos por um mês e pouco. E aí eu vi que eu estava me envolvendo, terminei o meu namoro. E aí, logo que virou janeiro, a gente ficou juntos. Depois do ano novo, terminei depois do ano novo, a gente ficou junto. Aí quando a gente ficou junto, que a gente ficou junto, uma terça-feira, eu estava indo na igreja. E assim, eu sabia que ele não era convertido, mas eu achava ele muito legal. Eu não sei porquê, eu falei, meu, eu também não, eu estava me convertendo, vamos dizer assim. E aí, a gente ficou junto numa terça-feira. No domingo, eu falei pra ele, acordo sete e meia da manhã, a gente já estava muito grudado, acordo sete e meia da manhã, aqui no domingo eu vou pra igreja. E a gente já estava muito grudado, a gente já estava muito envolvido por esse tempo todo de amizade, de conhecer toda a vida dele, de conhecer toda a minha vida. Ele falou, eu vou junto. Pra igreja. Então assim, não é eu que converti, mas também ao mesmo tempo eu fui um caminho, porque, senão ele não teria uma pessoa pra chamar ele pela mão, ou teria, ou Deus teria colocado outra pessoa. Mas naquele momento, Deus me colocou pra falar assim, foi um instrumento de Deus. Estou indo pra igreja e falou, eu vou junto. Só que depois que ele foi, foi Deus que fez toda a obra. Em nenhum momento, eu falei de Jesus pro galego, nenhum momento. Eu preguei Jesus pra ele. Antes ou depois? Nem antes e nem depois. Eu simplesmente falei que eu ia na igreja e ele, através do que a gente estava vivendo, do que eu vivia, das minhas atitudes, provavelmente, de algo que ele viu em mim, ele teve vontade de ir junto. Ótimo. E a partir dali, nenhum momento eu sentei pra falar de Jesus. Palavras motivam, exemplo convence. Foi o Senhor que fez toda a obra, foi o Senhor que fez ele abrir a Bíblia e dali pra frente estudar. Então, não tem quem tenha convertido, foi o Senhor que usou instrumentos, usou o amigo dele, me usou, e assim foi. Agora é com você. Como foi esse negócio de ir pra igreja pela primeira vez? O que você viu? Não foi a primeira vez, na hora que eu fui com ela. Não foi? Não. Você já tinha, mas era igreja católica, evangélica? Não, evangélica. Não, eu odiava evangélico. Se pudesse me matar, matava também, não tinha problema. Eu estudei pra ser delegado, eu cheguei a prestar concurso da Polícia Civil, fui pra prova oral, não passei na prova oral, enquanto eu tinha conhecimento suficiente pra passar. Eu, hoje entendo que era vontade de Deus, porque eu achava que eu era a justiça, né? Enquanto eu vivia as minhas próprias crenças, né? Que eu havia criado, eu era a solução do mundo, é bandido, mata. Então, pronto, hoje não. Hoje eu frequento até presídio pra poder conversar, porque a mesma graça que impactou a minha vida pode transformar qualquer ser, independente do que ele faça, porque não há pecado qual o sangue poderoso de Cristo não possa ser perdoado. Vocês estão vendo, né, gente? O homem se tornou crente, né? Tá vendo que o negócio tá sério aqui. O meu processo era do qual eu me deparava com homens, e as minhas referências eram homens, seres humanos, carnais, e eu via um monte de falhas. Fala assim, se isso daí é Deus, eu não quero Deus desse jeito, não quero Deus. E abandonei todas as formas do quais eu poderia me relacionar com Deus. Eu não falava sequer o nome de Deus, porque imaginar, se eu falasse de Deus, a pessoa ia achar que eu estava vivendo o mesmo Deus que ele. Então, eu falava assim, não, deixa quieto. Deus, pra mim, representava a natureza. Eu não falava o nome de Deus, mas a natureza, daí que vem justamente uma ideia até do panteísmo, tá? Onde Deus é um criador. Pronto, aí, tá vendo, pessoal, que avista aí de certa forma jogado ao mundo e agora faz aí a sua parte. Mas ele é... Que é o panteísmo, continua, vai. É, então, no final das contas, o Deus que hoje eu vejo é um Deus completamente relacional. Não, não. O panteísmo é justamente essa ideia de um Deus onde é o criador, mas não relacional, né? Onde você enxerga Deus talvez até mesmo na lua, nas estrelas, no mar. No mar. Só que... No universo. Só que não... Não Deus criador e soberano sobre todas as coisas, né? Pronto, é isso, pessoal. E pra mim, a força criadora era justamente a natureza. Eu ia falar assim, nossa, que maravilhoso. Eu sempre fui muito grato, né? Eu sempre consegui enxergar muitas coisas assim, da vida de maneira prática. É que é muito tênue, né? É muito tênue. Porque a Bíblia fala, né? Que a criação proclama o Criador. Então, é muito fácil achar que a criação é porque o Criador tem poder sobre a criação. E se deparando com as Escrituras, nós vemos, né? Que todos nós somos indesculpáveis diante de Deus porque vimos a sua criação, a natureza proclamando a sua glória e nós não rendemos glória a Ele. E até as pedras clamarão. E eu via que justamente isso. Hoje eu consigo enxergar, né? Esse Deus soberano porque antes eu estava clamando a Deus, até mesmo rendendo glórias a Ele sem o conhecer. Sem conhecê-lo de maneira pessoal. e eu vivendo dessa forma, eu sempre tive uma ligação espiritual, assim, muito grande. Porque eu vivi dentro de um pai onde ele era católico, meio espírita, vivia com sessões dentro de casa, frequentei o Banda, candomblé, vi coisas assim do quais são pertinentes ao próprio culto do qual eles são livres pra cultuar. Nós vivemos num país que é laico. Então, cada um tem a sua forma. A própria Constituição nos reguarda isso. Até mesmo acerca de sacrifícios de animais até hoje é resguardada diante da Constituição. E eu vivi tudo isso. Só que daí eu falei não quero mais viver isso. E eu comecei a viver esse ateísmo prático, né? Prático onde eu vivia como que se eu fosse o próprio Deus valia o que eu julgava valer e os meus valores morais eram o que eu criava. Eu nunca bebi na minha vida, eu nunca usei droga, nunca experimentei, nunca tive nenhum tipo. Minha vida era somente promiscuidade, onde eu tinha relacionamentos com base na saciação do meu próprio desejo. E hoje isso até se assemelha às teorias luciferianas, onde fala satisfaça os seus próprios desejos porque você é um ser do qual você tem que ser enchido dos seus próprios anseios e eu não compreendia que se tratava disso embora eu já conhecesse também o que que era, eu sabia e não tava nem aí. Falei assim, ó, se eu tô traindo a pessoa e ela não sabe, eu estou fazendo um bem pra mim, não estou fazendo um mal pra ela. Daí você levava a sua vida toda inconsequente. Daí eu falava assim, eu não posso falar de Deus porque se eu falo de Deus e traio, a Bíblia fala pra não trair. Se eu falo, eu estou mentindo. e a mentira minha era simplesmente pra trazer um benefício pra mim. Eu podia mentir pra ela, mas mentir pra Deus, isso daí eu achava que era errado. Então eu falo, não poderia falar de Deus. Daí eu era o cara que brigava com todo mundo, sabe? Já tinha estudado o Richard Dopney, que Deus é um delírio, lido muitos conceitos acerca disso e a gente via que eu tinha argumentos e eu ia conversar com pessoas, as pessoas não conseguiam me explicar Deus porque as pessoas falavam do que achavam, não me remetiam às escrituras e muito pelo contrário. É muito bom quando alguém assim se converte, né? Porque com a mesma intensidade que estuda para não confiar e acreditar é a mesma intensidade que estuda para acreditar. Não, e eu, imagina, meu pai era espírita, mas ele lia a Bíblia diariamente, eu ia viajar para ele, ele ia me dando bronca, né? Oito horas, ia para o Paraná, que ele era do Paraná, ele ia oito horas dando bronca e com o CD do Cid Moreira. Mas meu pai vivia uma vida promíscua também, né? Meu pai vivia uma vida de adultério, viveu uma vida de adultério, ele se parou faz dois anos, ele tem três filhos fora do casamento e eu convivi com isso desde muito cedo. Então, o ambiente à minha volta foi formando a minha própria maneira de viver. Minha família vivia o adultério, né? Meus amigos viviam o adultério. Isso tornou algo comum para você? Não, realmente, né? Era comum, não normal, porque normal vem de normas, né? Ou do que os nossos preceitos normativos vem do Criador, daquilo que está escrito. Hoje eu tenho clareza disso, mas para mim era comum, então eu vivi dessa forma. E meu pai me fazia escutar, mas eu não via referência nele daquilo que ele próprio escutava. Era incongruente. E daí, quando você começa a estudar e tem um mínimo de raciocínio lógico, você fala, não, não tem lógica. Então, eu falei, deixa viver o ateísmo, vivendo dessa forma, eu fui criando minha vida, mas eu gostava sempre de ajudar as pessoas, falava assim, não, eu tenho que levar alimento na rua, não, porque Deus está mandando, senão eu não vou para o céu, porque a minha natureza tem que ser essa, eu fui criado para isso. Daí eu falava assim, se eu estou fazendo alguma coisa para receber uma estrela, eu sou um safado, eu sou um safado, estou barganhando com o ser universal do que ele não precisa nada de mim, então, vou fazer isso? Não, faço porque eu tenho que fazer. Eu não bebia, não fumava, não usava droga, queria colocar a justiça no mundo, falava assim, você está roubando, então vem aqui que eu vou resolver. Daí eu queria ser delegado para colocar um feio nisso, só que eu ia julgar segundo meus próprios valores. Você é bandido, você é estuprador, então você vai morrer. Não era ser julgado perante a lei segundo o homem. É o que ele gostaria, você ia morrer, é o que eu gostaria, não o que eu tenha feito. Aí eu falava assim, então vou viver conforme as minhas leis, mas daí eu ia falar assim, tem coisas aqui que eu poderia validar que é contra a lei, mas eu ia validar porque segundo meu próprio julgamento era lícito, que nem prostíbulos, eu vivia em casas de rufianismo, eu ia direto, convivia com isso. Olha que maravilha. Eu achava completamente ilícito isso, então eu permitiria isso quando a justiça não permitiria, mas eu permitiria porque eu ia julgar segundo os meus valores. E vivendo tudo isso, apareceu um homem que era o Feijão, que ele é do álcool. Ele treinava comigo o Mai Tai, eu dava aula, ele treinava comigo e ele era uma referência para mim de um homem com uma postura, embora ele fosse rapper e tal, e eu cresci ouvindo rap, eu cresci em periferia, eu cresci em rua de terra, meu pai com 19 anos viajava duas horas para fazer faculdade, então eu vivia uma infância muito humilde, nunca me faltou nada porque meu pai como provedor, ele de certa forma possibilitou a nossa mudança de vida, de classe social, não só minha como de toda a família por parte de pai e de mãe, meu pai foi o primeiro a desbravar outras coisas, imagina que eu sou o primeiro neto a se formar, eu fui o primeiro neto, tanto que eu me formei para você entender como eu não tinha um valor até mesmo de comemorar algumas coisas, me sentir obrigado, eu me formei no colégio, os outros, terceiro colégio, vai fazer viagem, vai fazer viagem do que? meu pai pagou, a escola é mais do que minha obrigação cumprir o que eu fiz, eu me tornei advogado, quando foi todo mundo lá querendo fazer festa de formatura, eu falei, vou me formar do que? Eu fiz o que tinha que ser feito, eu não fiquei comemorando comemorando por isso, porque eu falei assim, a minha obrigação, meu pai me ajudou a chegar até aqui e é minha obrigação, é uma vida justamente baseada no que eu faço, então, não tinha merecimento, não tinha merecimento, né, e quando eu vivi toda essa fase de ateísmo, esse feijão contrariou tudo, esse meu amigo, porque, esse feijão, o feijão, é o amigo, ele era um homem de postura, um homem que respeitava as pessoas, ele chegava assim para mim, galego, vamos comigo ali na Febem fazer um trabalho, eu falei assim, vamos, a gente solta uma bomba, está feito o trabalho, ele, não, não é assim, a gente tem que ajudar, ele falou assim, você sabe onde você nasceu, eu falei assim, sim, tem pessoas boas lá, a gente pode ajudar, mas aquele cara que já tomou uma decisão de viver ali, nós somos a justiça do mundo, só que eu não, ele não, nós não somos a justiça do mundo, nós temos aquele que representa a justiça, e ele foi me amando de uma maneira que me aproximou de conhecê-lo, não de conhecer a Cristo, ele não ficava, o feijão, ele foi literalmente uma semente de Deus na vida do galego, e era louco, porque ele ia almoçar comigo, ele ia no escritório do meu pai, a gente ficava onde eu trabalhava, a gente tinha relacionamento, ele ia comer, a gente trocava ideia e ele, me compreendia, ele não ficava tipo chatão, sabe, que nem eu sou, talvez hoje, nossa, é verdade, amor, se fosse você, e ele compreendia, eu via as minhas casas, ele chegava, ele chegava pra mim, eu falava assim, não, olha aqui, meu, fazia uns vídeos pornográficos, saia, não tava nem aí, falava assim, olha aqui, ele, não, o que você tá fazendo com essa menina, não, 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 como que você vai expor uma pessoa assim, era um cara que era referência, assim, eu falava assim, mano, você é louco, vai, deixa quieto, vamos conversar de outra coisa, mas, ele representava muito pra mim, enquanto um, um homem correto, sabe, você não falava pra ele, mas você sabia, sim, você sentia, porque você olhava e falava assim, não, porque ele era antagônico, que eu vivia, e o que eu enxergava, ele era tipo, estranho, e o que a gente fazia querer estar perto dele, na época? A gente tinha coisas que eram próximas, né, a luta, a perseverança, ele também viveu uma vida de, do qual o pai dele era português, a mãe dele era, era negra, então ele viveu tudo isso, olha a importância de nós estarmos nesses ambientes, né, e poder influenciar, o rap foi o que me sustentou, o cubo é uma referência do mundo cristão, é uma referência de rap, a gente trocava muita ideia, e ele teve muita sabedoria também, né, pra chegar no galeno, pra você ter uma ideia, não é? Porque, né, hoje em dia a gente tem que cuidar com isso, né, porque a gente é convertido, quer que o outro se converta de qualquer forma, empurra-go ela abaixo, né, e olha que interessante, eu fiquei sabendo esses dias, através do Kleber, que é do Alcubo também, que ele falou assim, mano, talvez você nem saiba disso, mas o feijão continuou treinando com você, mesmo sem ter vontade de continuar treinando, ele não queria, pra ele não dava, ele falou assim, mas eu tinha um propósito na vida dele, que da hora, amém, glória a Deus, ele conseguiu, isso, isso é muito bom, porque, edifica a minha vida, eu hoje faço, talvez o mesmo papel dele, na vida de outras pessoas, porque mesmo sem ter vontade, mesmo sem querer, eu sei que o objetivo de Cristo é maior do que o meu, e eu agradeço muito a vida dele por isso, porque ele teve muito discernimento pra falar comigo, ele não, ele utilizou os recursos que ele tinha pra se comunicar comigo, e hoje nós não sabemos, eu peço muito discernimento a Deus, pra saber como falar com cada pessoa, porque o evangelho, embora seja o único, e ele não pode ser moldado a ninguém, a maneira como é apresentado, existe diversas formas, o presente é o mesmo, mas a embalagem não precisa ser a mesma, e nós temos que ter entendimento acerca disso, e ele tendo isso, ele conseguiu, mudar paradigmas, Cristo, Deus, em sua soberania, soube como chamar cada um dos seus filhos, porque as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, ah, deixa, no dia que você morrer, estiver morrendo, você vai ver quem é Deus, porque as pessoas sempre falavam, ou vai pela dor ou pelo amor, não, falavam assim, ou vai pela dor ou pelo amor, eu falava assim, tá bom, então se esse Deus, quiser me pegar no dia que eu estiver ali, morrendo alguma coisa, eu tiver que clamá-lo, e não tem coerência com esse Deus amoroso, que você está falando, e hoje eu entendo o trabalhar de Deus, mas as pessoas tentam evangelizar sim, falam, é, você vai ver na hora que você estiver morrendo, do medo, e ele não, ele fez de uma maneira completamente sábia, e tanto era referência pra mim, que um dia ele chegou, ele falou assim, vamos ali na igreja, eu falei assim, não, posso ir, ele falou assim, não tem problema você não, não crendo assim, eu falei assim, não, não tem, eu falei assim, você acredita em Shiva? ele, não, você acredita em Ganesha? Não, daí ele falou assim, tá vendo, você acredita em um Deus só mais que eu, então não tem problema, daí ele chegou, me chamou, eu fui, fui até com outro amigo também, que é atleta, que é lutador também, daí, meu, a gente foi, e legal, era uma palavra do qual trazia verdades, e pra mim tudo era válido, porque eu tinha frequentado o budismo, eu tinha morado no Japão, então, eu tinha tido diversas experiências com religiões, eu sempre estudei acerca dessa conexão com algo maior, livros espíritas, eu tinha tido acesso, então, eu sabia, é, muitas coisas, ligada a isso, eu falei assim, não, não é algo que eu quero viver, e ele, de maneira sábia, me trouxe pro ambiente dele, e depois daquele dia, beleza, já tinha tido essa experiência, e quando eu conheci a Lise, quando eu conheci a Lise, eu já estava meio nesse processo de transformação, do qual Deus já tinha se revelado a mim, já tinha se revelado a mim, imagina como era antes, então, no sentido, quando eu tinha chego até ela, o nosso grupo de treino, preconizava corpo, a mente e o espírito, uma ramuda, daí era, eles falavam desses valores, mas de um Deus, impessoal, não de Cristo, falava de Deus, e isso daí começou a me aproximar, e eu entendi, mediante algumas coisas que aconteceram, que Deus não se tratava do que os outros falavam, mas da minha própria concepção, é a mesma coisa, quando falam namastê, o meu Deus interior, contemplo o seu, contemplo o seu Deus interior, daí, isso daí começou a, de certa forma, gerar uma mudança dentro de mim, do qual Deus, eu consegui enxergar esse Deus, mas não ainda Cristo, então, aquele Deus universal, um parêntese, quando eu conheci ele, que eu falo isso, estou brincando, porque assim, claro que nessa corrida, que a gente fez, foi só a vez, que a gente correu uma hora, foi tempo suficiente, para ele falar um monte de coisa, que eu falei, meu Jesus, ele está perdido, mas ao mesmo tempo, ele tinha outras atitudes, que eram muito boas, que era ir na Praça da Sé, entregar comida, para os moradores de rua, o Natal, ele foi passar com o povo, não sei se ele não tinha com quem passar, E aí, sempre no final das aulas, ele fazia uma meditação, falava coisas maravilhosas, e foi isso, que foi me aproximando muito dele, mas nessa corrida, que a gente teve, ele ainda falava, muitas coisas mundanas, não, o que acontece, o que acontece, deixa eu me defender, não, não é nem questão de se entender, ele sabe, graças a Deus, o que acontece, eu nunca tive, é, um receio, de falar, aquilo que eu tinha vivido, e, quando eu, no processo que eu conheci ela, eu já tinha passado, por um processo, era espontâneo, de transformação, na onde, eu sempre, criei na lei da semeadura, que é uma lei natural do homem, que está escrita na bíblia, né, Galatas 6, 7, de Deus não se zomba, certamente que o homem plantar, ele colherá, e eu, sempre acreditei nisso, que nossa vida era regida, por aquilo que nós semearmos, e, eu passei por um processo, onde, eu tinha terminado com a mãe da segunda, eu tenho duas filhas, de mães diferentes, e, eu tinha terminado com a mãe da, da segunda filha, e eu ficava, com outras meninas, e, quando eu queria, voltava, daí, eu cheguei, um dia ela não quis voltar, e ela estava namorando outra pessoa, e eu nunca tinha falado, te amo, em sete anos de relacionamento, não tinha, porque eu não tinha aquela, ligação emocional, era uma ligação simplesmente, relacional, e eu, quando, ela começou a namorar outra pessoa, eu comecei a refletir, acerca de algumas coisas, na minha vida, eu falei assim, não, não vou mais cometer adultério, então, eu falei assim, não vou mais ser um adúltero, porque, eu tinha visto, que aquilo ali, tinha gerado uma marca em mim, porque, quando eu vi, que ela estava com outra pessoa, eu comecei a questionar, e eu não, não que eu não sofri, mas, aquilo me fez refletir, e eu falei assim, ah, nos próximos relacionamentos, daí, eu já tinha, abandonado a promiscuidade, no sentido de ter várias mulheres, e, como eu já tinha filhos, eu achei que eu já tinha uma família, para mim, ter família, era ter um filho, eu já tinha duas filhas, então, eu já tinha uma família grande, olhando, e, eu falava assim, beleza, já tenho minha família, mas, eu tinha, ainda, minhas vontades, meus desejos, mundanos, que eram todos, de certa forma, convergiam para mulheres, né, em ter mulheres, mas, eu não tinha várias mulheres, ao mesmo tempo, mais, e, quando eu a conheci, eu contei toda a minha história, que, eu era um cara, não tinha como, né, porque eu tinha duas filhas, já, essa foi a história da corrida, é, as histórias da corrida, não, as histórias, as histórias da corrida, porque, eu contava, eu vivia em casas de swing, eu ia em casas de swing, nesses negócios, porque, eu não tinha relacionamento com ninguém, então, tinha aquela coisa, de você falar, para você, se sentir, oh, estou pegando, estou fazendo, não, de certa forma, porque, era costume, se eu ia falar, o homem, é baseado no que, o homem, ele, a medida de conquista dele, é baseado, na quantidade, de mulheres, que ele teve, o símbolo do homem, é isso, o homem trabalha, para as vezes, ter um carro legal, para tentar conquistar, uma mulher, o homem se baseia nisso, ele não entende, que uma mulher, não precisa disso, o homem sem Deus, realmente, é complicado, é diferente, só que, o que eu estava contando, para ela, era justamente, isso, como que eu era, que eu não tinha problema, eu não tinha várias mulheres, mas eu frequentava, eu frequentava, eu saciava, aquele meu desejo sexual, que eu não tinha, como promiscuidade, para mim, era simplesmente, um desejo, do qual deveria ser saciado, e você ouvindo isso, dizia o que, nunca vou ficar com ele, ou tipo, não, não, está de boa, nem me passava, na cabeça, ficar com ele, na época, eu só pensava assim, meu, ele está perdido, eu contava todas as histórias, ela sabia todas as histórias, aquilo que, para mim, ao mesmo tempo, não era um espanto, porque eu, eu nunca tinha ido, na casa de swing, mas assim, já sabia, de loucura, eu sabia, que existia, casa de swing, mas eu nunca pisei, numa casa de swing, mas ele me contava, os detalhes, e daí eu falava, misericórdia, eu ia para casa, pensando, meu Deus, que horror, e eu conheci, depois, o rapaz, que trabalhava com ela, que era, era motorista, lá, do estacionamento, da casa de swing, imagina, ele já te viu, é o, o, como é que é o nome, manobrista, da minha loja, trabalhava, numa casa de swing, também, à noite, para fazer manobre, lá dos carros, e eu falava, meu Deus, agora esse cara, está vendo você, entrar aqui, mas, a minha vida, sempre foi muito promiscu, e isso daí, para mim, não era nada, que afetasse minha vida, não tinha, nada a ver, eu pelo menos, não estava enganando ninguém, se eu quisesse ter uma mulher, alguma, e era coisa que você conversava, porque era coisas que você vivia, era normal, era normal, e ela soube de todos, porque, a gente conversando, assim, criou uma amizade, onde, ela soube a minha vida, que nem, a minha maior liberdade, é minha mulher, ter meu celular, nas mãos, assim, minha vida, nas mãos dela, não vai chegar um dia, um amigo em casa, e vai falar assim, sabe, quando algum amigo, começa a falar algum assunto, que é inconveniente, que a pessoa não sabe, ou não pode saber, não tem nada da minha vida, do qual a minha esposa, não possa saber, não tem nada, que eu tenha vivido, isso antes? Agora, agora, antes não, antes não, antes não, escondia tudo, nem encostava no meu celular, você está louco, amigo não podia falar, nada, é a realidade, que o mundo vive hoje, você vai ver, como que foi esse negócio, vamos ficar juntos, não, mas quando aconteceu, daí, a gente se conheceu, e eu comecei a, a me sentir atraído por ela, não por ela, por ela ser, o que ela é, bonito, assim, porque eu tive relacionamento, com mulheres, tão quanto, da mesma, não tão quanto, porque ela é a mais bela, então, é bom, é bom que você deixe claro, que eu ouviu, para depois você chegar em casa, ficar tudo bem, eu vou ter que me, fazer uma nota de, não, uma nota de, retratação, então, dentre as estrelas, todas as estrelas, ela era a que mais, as aflições em todos os centros, que mais brilhava, é, então, eu não tinha isso, para mim, não era um desejo, simplesmente, ah não, tal pessoa, não, algo nela, algo não, que eu sei o que que é, as características, do ser humano, isso me atraiu, enquanto ser humano, eu falei, nossa, que legal, só que daí eu falei, não, desencana, eu não, de repente, eu nem quero isso, porque eu não queria casar, eu não queria ter filho, e ela falava para mim, que queria isso, eu falava assim, não, ela já estava decidida, é, e para mim, poderia ser, simplesmente, só uma noite, ou um dia, que era o que você já fazia, era o que eu vivia, imagina que, eu tive um relacionamento anterior, onde a pessoa que queria casar, eu falava assim, eu, eu não falava, porque eu era um mentiroso ainda, não tinha coragem, de falar que eu não queria casar, não tinha coragem, de falar que para mim, minha família já estava formada, por quê? Por meu pai ser adúltero, eu, eu tem, me colocava na posição de um homem da casa, de cuidar da minha mãe, porque eu sabia, e eu a protegia para, não sei, se meu pai faz assim, eu entendia meu pai, porque eu falava assim, ah, ele nunca teve oportunidade, agora que ele teve, ele quis aproveitar disso, quando que você teve acesso a essas coisas, era jovem? Desde os 14 anos, cara, isso é terrível, meu pai tinha uma casa de prostituição, meu pai teve também, meu pai teve casa de prostituição, me levou para dentro de uma casa de prostituição, com 12, 13 anos de idade, nossa, é realmente, a gente fica na sensação de obrigação de defender, né, a mãe, daí eu comecei a proteger, e eu falava assim, eu vou ser o homem da casa, eu protegia a minha mãe, não deixava, mas daí você não vê seu pai com uma autoridade, tipo, não, depois que, depois que eu me tornei cristão, mudou tudo, mas na época mesmo, na época você, o via como homem, sim, 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 não, meu pai, a gente ama ele, ele é muito, meu pai é fantástico, meu pai é um cara fantástico, ele é fantástico, ele é maravilhoso, assim, é um negócio que ele, ele estava perdido, do mesmo jeito que a gente estava perdido, é, é, tipo, o que que ele, ele sempre foi muito homem, porque eu olhava e falava assim, nossa, que da hora, é isso mesmo, você fez, você tem que assumir, mano, cuida do seu B.O. Cuida do seu B.O., se você está cuidando dos seus filhos, você tem que cuidar, é seu filho mesmo, você tem que cuidar, enquanto tem homens que fazem a pessoa abortar, que tem amante, faz, vai lá e dá soco na barriga da mulher para abortar, eu olhava meu pai e falava assim, não, da hora, pelo menos ele está, está isso, porque era a realidade que eu vivia, eu conhecia homens que tinham outros filhos, que faziam a mulher tomar remédio, para, pagava para a mulher ir no médico e abortar, é a realidade do mundo que a gente vivia, né? E aí você trouxe isso para a realidade sua até então. Sim, eu fui vivendo tudo isso, e quando eu olhava para as pessoas, eu não queria ter, eu não falava a verdade, que nem para mim, eu já tinha família, eu não queria mais casar e não queria mais ter filho, porque eu já tinha casado, quando eu tinha 20 anos, eu falei assim, meu, já casei, já era, já comprei isso daí, e filho, eu já tenho família, eu só queria ter, uma mulher falava assim, meu, imagina morar com alguém, não conseguia, não conseguia mais, porque eu já tinha tido experiências, e as experiências, me remetiam ao lugar, por isso que hoje é muito sábio, a gente falar do mundo cristão, onde fala, vocês são radicais, você fala para não ter um monte de parceiros, lógico, porque quanto mais você tem, mais você se machuca, mais você fere, mais você toma como referência, então, por isso que o cristianismo fala, para você ter uma pessoa, do qual ela vai ser sua referência, não se trata do que ela te oferece, mas do que vocês vão construir junto, o que vocês vão conhecer junto, hoje eu compreendo isso, mas, como eu não compreendi, eu vivi essa vida, eu conheci a Liz, e quando eu conheci a Liz, na terça-feira, a gente, a gente ficou junto, no domingo, ela foi para a igreja, e eu fui junto com ela, e, depois que eu voltei, eu comecei a olhar tudo, que o pastor Lisianias falou, da igreja batista do Morumbi, um homem muito sábio, um senhor, e eu sempre admirei, as pessoas mais velhas, porque eu entendo que, na velhice, habita a sabedoria, e, e eu escutei, anotei, e comecei a ler a palavra, e não parei mais, e daí, a gente montou uma célula, logo, depois de um, de pouco tempo, assim, dentro da academia, que nós tínhamos aberto, nisso, vocês estavam namorando, a gente, a gente começou a namorar, em janeiro, em 12 de junho, eu pedi, e noivado, seis meses depois, e noivou, e pedi em casamento, e, e depois, em agosto, dia 8 de agosto, a gente já casou, então, foi tudo muito rápido, ou seja, o processo de conversão, foi mediante, a palavra, e quando eu comecei a ler a palavra, a palavra foi moldando, o meu interior, e eu já, eu comecei a me deparar, com meus erros, eu comecei a olhar, e falei assim, meu, por que que eu tava vivendo, de alguma forma, então, eu encontrei uma lei, do qual eu poderia me submeter, eu não mais era a própria lei, a lei de Deus, se fez presente em minha vida, e ela penetrou meu coração, e, isso gerou a mudança de mentalidade, porque eu não imaginava, eu não imaginava, eu não queria, eu não desejava, até hoje, eu questiono muitas coisas, eu vou fazer tal coisa, mas eu não queria fazer isso, mas, eu faço justamente, porque eu sei o que é o correto, a ser feito, e não se trata mais, das minhas vontades, mas a vontade de Deus, daí Deus me transformou, me deu uma família, me deu filhos, trouxe pessoas maravilhosas, ao nosso redor, fez com que, outras pessoas de nossa família, fossem impactadas, por essa graça, por esse amor, e hoje, eu não imagino, outra vida, a não ser, diante dos pés da cruz, então, nossa vida hoje, tem sido completamente, direcionadas, a fazer aquilo que Deus, nos comissiona, e você imaginava, acontecer isso, com esse homem, naquela corrida, depois dessa corrida, não, nem pesadelo, eu sinceramente, eu não imaginava, nem, eu não imaginava nada, nem que ele se converteria, e na verdade, eu também, eu nem tinha essa expectativa, eu não tinha essa expectativa, eu nem sei te dizer, e logo depois que ele se converteu, eu lembro que no carro, eu só escutava louvor, eu queria pôr louvor, e eu pensava assim, eu não vou pôr louvor, porque como ele está conhecendo a palavra agora, ele vai me achar uma chatona, e aí, eu não colocava, mas aí, quando a gente começou a abrir a academia, um dia, eu coloquei, uma música do Fernandinho lá, grandes coisas, e tal, aquela lá, que eu não vou nem cantar, mas então, nos poupes, nos poupar vocês, e aí, ele começou a ouvir, Deus se preparando mesmo, Deus preparou tudo, eu creio que Deus me deu sabedoria, para levar esse relacionamento, porque assim, eu já era assim, bem mais convertida do que ele, mas não empregar a palavra, porque eu não sabia, eu era convertida, ela só conhecia o ritual, ela não conhecia a palavra, ela conhecia o... Eu sabia o que Deus poderia fazer na minha vida, o quanto ele estava mudando, mas eu não sabia pregar a palavra ainda, não tinha conhecimento, mas por exemplo, eu escutava pregação direto na minha casa, mas quando eu estava com ele, eu não colocava, porque para o recém convertido, muitas vezes, você se torna chato, quando você coloca, ou não, eu não vou botar isso como uma regra, foi aquilo que Deus colocou na minha vida, porque nem sempre como foi na minha vida, vai ter que ser na vida do outro, eu não posso dizer assim, gente, isso é uma regra, não façam, não é isso, entendeu? Isso foi o que Deus derramou sobre a minha vida, foi como ele me fez me conduzir. Não faça o namoro evangelístico, porque o risco é muito grande. É, porque às vezes você namora pensando assim, o cara é tudo errado, mas ele vai se converter, pensa bem, se é esse tipo de pessoa que você quer, porque a gente também aconteceu muito rápido, e como eu vi que as coisas estavam encaminhando, porque tinha várias coisas que poderiam me incomodar, porque logo que eu me converti, mas eu vi que as coisas estavam caminhando, conforme a palavra de Deus, Deus foi nos moldando, Deus, a gente orava juntos, enfim, foi isso, gente, então assim, Deus fez o que ele fez, hoje nós temos um encontro evangelístico, é, e Deus tem nos guiado. No começo do relacionamento, é, depois conhecendo a palavra, a gente falou assim, não, e agora, meu, a gente está errado, a gente está se relacionando, mas a gente não é casado, a gente não estava em santidade, é, a gente falou assim, e aí? Ah, então, e aí? E aí? E aí que foi o estímulo para acelerar, começou a incomodar, e a gente já sabia o que era, o que a gente queria viver, e foi uma loucura, para mim, é, quando você entende mesmo, a gente, quando a gente casou, a gente não fez, convidou 20 pessoas, a gente não tinha dinheiro, a gente estava passando por uma crise financeira muito grande, então assim, a gente queria realmente oficializar perante aos homens, a gente estava aos pés de Jesus mesmo, tipo, vamos casar, que tem que casar, vamos seguir o que a palavra diz, e ponto final, entendeu? Então a gente não estava pensando assim, ah, mas vamos casar, uma grande festa, vestir de noivo, o que é que vamos falar? Não, a gente queria fazer o que Deus queria que a gente fizesse. Não era para agradar as pessoas, era para agradar a Deus. Era para te reconhecer diante de Deus. E Deus foi nos honrando, nos honrando, nos honrando, Deus honrou demais, demais, em todas as áreas, familiar, financeira. Tudo aquilo que não estava indo, e não estava funcionando antes, depois que vocês, se consertaram, foi. Foi. E hoje tem duas crianças lindas, duas enteadas, tem duas enteadas. É tudo maravilhoso, assim, o que Deus fez. Mesmo nos momentos ruins, é maravilhoso. Tirando o ruim, está bom, não, porque se a gente disser assim, ah, se converte, vai ser tudo maravilhoso. Não, a gente vai passar por várias coisas de saúde, que pode acontecer, várias lutas, pode acontecer problema, em diversas áreas da nossa vida. Relacionais, com tudo, mas nada sem Deus. Tudo que a gente tem passado, foi diante da presença de Deus. Nós tivemos experiências péssimas, assim, que eu imaginaria que nunca iria passar, mas me deparando com isso, nós vemos as mãos soberanas de Deus, nos guiando, nos trazendo paz. Porque cada coisa que a gente já viveu, nesse tempo de conversão, não é um tempo, você aceitou Jesus, ou Deus te encontrou, seja como as pessoas preferirem, agora vai ser uma maravilha. Não, aconteceram milhares de coisas, que aos olhos de outras pessoas, pode ser péssimo, assim, vai falar, meu, mas como vocês viveram isso? A gente também não sabe explicar, mas a gente pode aqui testemunhar, que Deus nos carregou no colo, a pergunta não é mais, tipo, Jesus, porque eu é, fala Jesus, o que você quer falar? Fala logo. E aquilo, às vezes as coisas também dão uma piorada, para depois melhorar, porque principalmente vocês, que vieram de fora desse ambiente cristão, e tomaram essa decisão, de se converter, então, quer dizer, amizades, portas, oportunidades, se fecham, para que outras se abram, como que foi lidar com essas portas, que se fecharam, e essas portas que se abriam? É o fala Jesus, fala Jesus, a porta fechou, fala Jesus, o que que é? Fechou, está fechada, tipo assim, é outra coisa que Jesus quer falar, é outra porta que Jesus quer abrir, eu nem sei, esse é meu entendimento agora, eu não sei te dizer como era meu entendimento, porque eu nem lembro, eu acho que não teve nenhum momento, nem quando saiu as minhas fotos, que eu questionei assim, Senhor, por que você fez isso comigo? Eu falava, o Senhor quer me mostrar outro caminho, tanto que eu me converti, em nenhum momento eu falei, Deus, isso você já estava nos caminhos do Senhor, já, Eu não estava, Ah, não estava, quando saiu as fotos, não estava, não estava, na verdade ela foi um gatilho, foi um gatilho, eu não estava, mas eu falei, alguma coisa, eu preciso parar, eu preciso parar, entendeu, a vida que eu estou levando, indo nesses lugares, tipo, está mudando o que na minha vida? Nada? E aí foi o que aconteceu, então assim, hoje o entendimento é, tá, estamos passando por alguma coisa, porque, o que Deus quer falar, e os momentos bons, é curtir o máximo, os momentos bons, né, tipo, curtir, e outra coisa também, é aquilo que a gente fala, assim, muito da gente, eu quero planejar o futuro, eu gosto de planejar, eu gosto, mas na verdade, é o Senhor que sabe pelo caminho que quer nos levar, às vezes a gente põe um pouquinho o pé no breque, porque a gente planejou muita coisa que saiu diferente, às vezes eu acordo e falo, amor, o que você vai fazer? Às vezes eu acordei e falei, amor, o que você vai fazer hoje? Ah, hoje eu vou sair para almoçar com o meu amigo, com o Guinho, do que a pouco liga um amigo, que tinha caído nas drogas de novo, estava, sei lá, lá em Jundiaí, acho que era, lá foi o Galego Atrás, chegou nove e meia da noite em casa, então a gente acorda programando uma coisa, mas Deus tem outra coisa programada para a gente, é uma vida de dispensação, é, a gente não sabe, na verdade, então às vezes a gente fica até com medo, assim, aí vamos fazer uma festa de aniversário, mas será que Deus vai permitir? Eu não sei, eu programo, sabendo que se na última hora Deus mudar a rota, está diante da vontade do Senhor, porque a nossa vida está entregue para Ele. A Lise fez aniversário agora, sexta-feira, a gente fez aniversário lá em casa, e foi maravilhoso, porque todos os nossos aniversários, depois que Deus nos encontrou, tem sido comemorando e falando daquilo que Ele faz. Vou dar um presente para ele. Eu quero, eu quero, entrei aqui e já vi. Pronto, feliz aniversário. Obrigada, eu estava olhando para o livro, 40 dias para mudar a sua vida, eu gosto. Não sou galego, né, 360, Tay 360. Tay 360. Tay 360. Mas tem 40 dias aí, feliz aniversário. Como obter o resultado de 40 anos em apenas 40 dias. O que eu vejo, assim, é muito importante a gente ter conhecimento, é muito importante, eu não sei o que tem dentro desse livro, mas é muito importante a gente saber lidar com as nossas emoções, para onde, como a gente vai projetar a nossa vida, eu acredito que deve ter um pouco disso aqui dentro, e claro que diante da palavra de Deus, mas é muito importante a gente ter conhecimento, porque a gente vive aquilo que nos ensinam, né, e muitas vezes, por isso que eu falei, eu sou uma filha amada de um pai generoso, que independente do que as pessoas tenham escolhido para mim, eu tenho me ensinado, é o Senhor que vai estar acima de todas as coisas. Muito obrigada. Obrigado eu. E hoje, obviamente, uma vida, né, agora com Jesus, é diferente os relacionamentos, né, uma vida com Jesus e sem Jesus. como está sendo essa nova fase na vida de vocês, além de a gente entender... Era isso que a gente ia falar, eu ia falar agora, porque sexta-feira foi aniversário, e daí a gente faz meio que uma célula aí em casa, né, a gente convida as pessoas, pega alguma comida, a gente não se preocupa em uma grande produção, porque ali a maior presença que existe é do Espírito Santo e de Deus. E a gente convidou as pessoas que eram mais próximas, né, e mesmo porque não cabia todas as pessoas que a gente pudesse imaginar, então a gente trouxe as pessoas mais próximas. Daí a gente começou a falar de Deus, tem louvor, e a gente olhando, e começamos a ver cada história ali que esteve com a gente, cada um em um momento da vida. Nós tivemos oportunidade também de estarmos com essas pessoas em dados momentos da vida deles, pessoas que viveram a homossexualidade, hoje possuem uma vida com Cristo, e conseguiram enxergar os propósitos de Deus na sua vida, pessoa que estava com relacionamento destruído, que chegou a se separar e hoje retomaram o relacionamento onde houve perdão e restauração. Ah, tem testemunha de área financeira. Pessoas que estavam ali, pessoas que estavam ali, amigos nossos, amigo nosso que cresceu comigo, que teve um filho, o ressentimento que descobriu depois de um ano que o filho era dele, que teve que fazer DNA, e ele hoje, na presença do Senhor, se portando enquanto, como um homem, não se esquivando da sua responsabilidade, mas fazendo aquilo que deve. Pessoas que estavam ali, que foram transformadas pela palavra, daí a gente olhando e contemplando essa maravilha, pessoa que estava um tempo atrás aí, tendo que vender produtos de marketing multinível, as pessoas até menosprezando ele, hoje a pessoa é considerada um dos maiores fotógrafos, de São Paulo, do Brasil, não sei a magnitude disso tudo, mas Deus nos permite ver que aquelas pessoas que estão diante da sua presença, existe uma volta por cima, não uma volta por cima meramente financeira, mas simplesmente de conseguir viver os planos de Deus, e consertando a sua maneira, a sua maneira de agir, porque nem sempre vai ser tão belo, e como os outros imaginam, mas vai ser perfeito, porque Deus é perfeito, que nem imagina esse amigo nosso, que teve um filho, que não era um relacionamento, e ele queria, ah, eu penso em ter filho, eu penso em casar, ele falava com a gente, mas levando uma vida errada, acabou que ele teve um filho, que não foi dentro de um relacionamento, do qual ele tinha, mas ele sabia já o que era certo, e ele optou por fazer o errado, só que Deus tem um direcionado para ele fazer agora o que é certo, se ele já fez o que é errado, então vai lá, cuida desse seu filho, fornece as características de que um pai deve ser, e a vida dele tem sido transformada, então, ao ponto de outras, de outro ponto de vista, o que perfeito tem nisso, mas a perfeição de Deus está em transformar o imperfeito em algo que vai redundar glórias para ele, e sexta-feira a gente pôde contemplar isso, o nome de Deus sendo glorificado, não homens, então, a nossa relação com pessoas, que vivem outras coisas diferentes, é ver o nome de Deus ser glorificado, porque para isso que nós fomos criados, para glorificar o nome de Deus, e essa é a vida de vocês hoje, essa é a nossa vida hoje, servir, amém, do jeito que for e onde estiver, porque não se resume a quatro paredes, porque é fácil ser crente dentro de quatro paredes, mas, daquilo que Deus fez em nossa vida, ela realmente vira a contribuir, para que mais vidas se acheguem a Deus. O que vocês diriam para essas pessoas que estão, que estão, como que eu posso usar a palavra, essas pessoas que estão hoje envolvidas com a fama, deslumbradas, essa é a palavra, essas pessoas que estão deslumbradas com a fama, você, principalmente, já esteve lá, você já viu esse mundo, e agora você continua tendo a visibilidade, mas, não é isso que te atrai mais, você usa isso com outro propósito, as pessoas buscam a fama como a coisa mais importante, agora você usa a fama a serviço do reino, como que você diria para essas pessoas, que elas deveriam olhar para a fama? É porque a fama, a fama mesmo é ilusão, assim, você vive, não que seja ruim, você ter a fama, porque muitas vezes isso é uma consequência daquilo que você faz, não é que você não pode ser famoso, porque quando você se destaca em alguma área, consequentemente, você vai ficar famoso por aquilo que você faz, mas é enxergar onde está o seu propósito dentro disso, cuidar com o ego, com vaidade, porque isso são coisas que vão afundar o ser humano, quando você coloca isso à frente de Deus, à frente dos seus propósitos, porque não adianta só ele que tem a capacidade, você viver com ele, que tem a capacidade de te colocar onde você vai estar, porque de qualquer forma foi ele que te permitiu chegar, e da noite para o dia, assim como você chegou, você pode cair, então é isso, ver qual o seu propósito diante disso, por que Deus te deu essa voz, por que Deus te deu essa fama, onde você pode chegar, falando do amor de Cristo, falando daquilo que vai transformar a vida das pessoas, através, ou da palavra, ou das suas atitudes, daquilo que você faz para transformar outras pessoas, então você tem que se questionar, e questionar a Deus, por que eu estou aqui, o que você quer de mim, eu acho que é isso, maravilhoso, é isso aí meus amigos, esse foi o casal fofo, de Jesus, Lise e Galego, e a gente tem uma pergunta, que a gente faz antes de acabar o nosso podcast, sempre para todos os convidados, e eu vou dar a oportunidade, cada um de vocês respondendo essa pergunta, a pergunta é, Galego, qual a mensagem que você gostaria de deixar, para as pessoas nesse mundo, olhando naquela câmera lá, a mensagem não é minha, a mensagem é do que está escrito, em João 8, 32, diz, conhecerão a verdade, a verdade, você libertará, então que, que Deus possa, mediante seu poder soberano, tirar as escamas dos seus olhos, para que você contemple, a verdade, que é imutável, intransponível, porque somente, mediante o poder do Espírito Santo, que isso pode ocorrer, mas esteja atento, pois a verdade já está diante de você, é isso, Lise, amém, só Jesus pode mudar a sua vida, só Jesus que pode transformar a sua vida, então, não importa o jeito que você está, não importa o que você fez, criei que todo dia, uma nova chance de caminhar com o Senhor, de colocar Ele à frente, e aí realizar os seus sonhos, conforme a vontade dEle, entrega para Ele, e Ele fará o resto, Glória a Deus, esse foi Galego, essa foi Lise, e nós tivemos aqui, o Espiritualmente Podcast, com esse casal, abençoado, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido para vocês, e compartilhe com o máximo de pessoas possível, inclusive vocês podem encontrar eles, nas redes sociais, nos meios de comunicação, onde eles se comunicam com todo mundo, e a gente vai falar aqui, quais são esses canais, Galego, onde é que o pessoal te encontra, falando naquela câmera lá, nas suas redes sociais, é galego.mbt, pronto, é meu Instagram, maravilha, Lise, Lise, com Z, Benites, com S, underline, então pronto, vai estar aí aparecendo para vocês, sigam, a esse casal, que eles são uma benção, são instrumentos de Deus, aqui na terra, o meu, vocês já sabem, Douglas Brasil ID, e obviamente, aqui no YouTube, vocês encontram, no Espiritualmente Podcast, e hoje foi o podcast especial, com esse casal abençoado, vem aqui embaixo, se você ainda não se inscreveu, aperta o botãozinho, inscrever-se, e vai aparecer o sininho, clica no sininho, para você ser notificado, para todo o vídeo novo, que for lançado aqui, o episódio do podcast, para você receber, lembrando que, você pode, por meio de, o link vai estar aqui na descrição, ou alguma coisa que o pessoal, vai estar colocando na tela, fazer parte, da comunidade espiritualmente, aonde você fica recebendo, em primeira mão, todas as mensagens, de todos os convidados, que verão, então você pode saber, em primeira mão, você vai ser a primeira pessoa, a saber antes mesmo, de eles virem participar, pode fazer perguntas antes, pode fazer perguntas depois, recebe materiais, exclusivos, de todos os participantes, especialistas, conteúdos, que vai ajudar você, a crescer espiritualmente, adquirir mais conhecimento, e descontos especiais, para todos os eventos, treinamentos e cursos, realizados aqui, por nós, do Espiritualmente Podcast, assim como, por exemplo, a conferência espiritualmente, que nós estamos planejando, realizar em breve, uma conferência presencial, com participantes aqui, do Espiritualmente Podcast, especialistas, que você pode estar lá, para tirar dúvidas, pessoalmente, autógrafo, foto, e tudo, coisa mais, foi um prazer, estar aqui com vocês, obrigado pela sua participação, pela sua presença, a gente vai ficando por aqui, um beijo no coração, Deus te abençoe, até o próximo Espiritualmente Podcast, tchau!